Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, deputada Célia, deputada Renata, deputada Marta, deputado doutor Serginho, deputado Gustavo Schmidt, subtenente Bernard, Valdo Seaza, nosso Carlos Macedo, deputado Luiz Paulo, deputado Valdeque, assessoras, assessores, gostei, Flavinha. Boa. Boa tarde, Luiz, já falei, mas eu repito. Assessoras, assessores e imprensa. Vamos à pauta. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei número 1725 de 19, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre a criação, o comércio e o transporte de abelhas sem ferrão. no Estado do Rio de Janeiro, dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Meio Ambiente, de Agricultura, Pecuária, Política, Rural, Agrária e Pesqueira e da Comissão de Orçamento. Deputado Márcio Pacheco, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados e deputados. Boa tarde, senhoras e senhores deputadas e deputados. Boa tarde, senhoras e senhores 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 deputados. Senhor presidente, há um PL, o 237 de 19, deputado Flávio Serafini, que também dispõe sobre política estadual para desenvolvimento e expansão de criação de abelhas, que é um programa estadual. Portanto, há necessidade de nova avaliação pela CCJ. Solicitar que vossa excelência remeta à CCJ, por favor. Presidente, eu acho oportuno, porque esse projeto, especificamente, é de abelha sem ferrão, geradora de mel e própolis. Tem um projeto, no mesmo sentido, no Congresso Nacional, muito polêmico, porque parece uma coisa simples, mas não é. Porque se você trouxer essa colmeia para uma determinada área que seja dominada por outras abelhas, pode haver o cruzamento e você acabar com a do sem ferrão. Então, é um tema, sob o ponto de vista científico, que parece simples, mas não é. Então, já que retirou de pauta para ir à CCJ, eu apresentei uma série de emendas, já conversei isso muito com o deputado Carlos Mink, no final de semana. Ok. Então, retirado do PL 1725 de 19. Anuncio. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 5969 de 22, de autoria da deputada Adriana Baltazar, que declara de utilidade pública o Conselho Regional de Turismo da Costa do Sol, com detur, pendendo de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e de normas internas e proposições externas. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, nós já informamos a nossa assessoria, já informou a autora, e é preciso que a V. Exª autorizando, baixar a inteligência novamente para a autora... Presidente, defere, pedido a V. Exª. ...o que há documentos faltantes. Em tramitação ordinária, segundo a discussão, a redação do vencido é assim emendado. Projeto de lei 5553A de 22, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual das Mulheres Dirigentes Religiosas, independente do segmento religioso que exerça, a ser comemorada no primeiro domingo do mês de março. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Em discussão, em primeira discussão, projeto de lei 3216, de 20, de autoria do deputado Dr. Deodalto, que dispõe sobre a inclusão da dosagem de vitamina D no rol dos exames de rotina, bem como a respectiva dispensação do medicamento nas unidades de saúde pública do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Coerção e Justiça pela condicionalidade, saúde favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Chico Machado, Marta Rocha e Zeidan. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Projeto de lei 5278, de 21, de autoria do deputado Márcio Pacheco. Considera de utilidade pública a instituição ONG-SETA. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade de normas internas e proposições externas, favorável ao relator, deputado Márcio Canella. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada em primeira, retorna em segunda discussão. Em discussão única, projeto de resolução 12,23, de 2022, de autoria da deputada Mônica Francisco, concede o prêmio Rúthi de Souza a Clementino Keller. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável ao relator, deputado Chico Machado. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. O final. Já, já. Questão de ordem, Vossa Excelência, vou responder já. Projeto de resolução 12,85,22, de autoria dos deputados Marta Rocha e André Siciliano, concede medalha tiradente e respectivo diploma ao senhor Luiz Antônio Baptista, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável ao relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Projeto de resolução 13,19,22, de autoria dos deputados, ele é o Marco Eli Valdeque Carneiro, que concede a medalha tiradente e o respectivo diploma ao candongueiro, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável ao relator, deputado Chico Machado. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Projeto de resolução 968,22, de autoria do deputado da enfermeira Regiane, concede prêmio de cidadania, direito e respeito à diversidade ao senhor Tales Bretas, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável ao relator, deputado Chico Machado. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a promulgação. Indicação Legislativa 557,22, de autoria do deputado Renato Zaca. Solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro um envio de mensagem dispondo sobre a adoção de medidas para que os inativos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, preferencialmente, possam trabalhar como apoio na lei seca e outros eventos em que as instituições atuem, caso assim optem. Parecida com a Comissão de Indicações Legislativas, favorável, relator deputado subtenente Bernardo. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Seus que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a publicação. Deputada Lucinha. Senhor presidente, só para registrar a abstenção da bancada do PSOL, nessa IEL. Ok. Solicitar ao presidente, eu cheguei agora lá da Zona Oeste, lá no conjunto de jesuítas, são mais de 12 conjuntos habitacionais ali. E, infelizmente, hoje de manhã cedo, a caixa d'água de um desses condomínios, que é aterrado do Leme 2, ela se rompeu, quebrou, e caiu por cima do próprio conjunto. A sorte é que não morreu ninguém, tem uma menina apenas que está hospitalizada, mas foi um desastre em grande proporção. Então, eu vou encaminhar pelo meu gabinete, mas eu gostaria que o deputado Adéciliano me ajudasse no sentido de solicitar aos órgãos competentes que façam uma vistoria em todas essas caixas d'água, que são chamadas colunas d'água gigantescas, que têm todos os conjuntos do Minha Casa Minha Vida. Porque se aconteceu nesse condomínio, nesse conjunto, se aconteceu essa fatalidade, pode acontecer com tantos outros. E hoje no local, estive no local lá e verifiquei outras caixas d'água que estão na mesma situação, de corrosão, e que muitas delas estão apresentando já problemas até de inclinação. Então, gostaria de solicitar ao deputado André Silênio que nos ajudasse, pelo menos a deputada Lucinha, a vossa excelência, como também como representante do parlamento, que nós exigíssemos no governo do Estado que fosse feito um levantamento o mais rápido possível. Eu vou... Um desastre de grande proporção, deputado André. Eu falei com a vossa excelência mais cedo e coloquei que a gente poderia, através dessa manifestação de vossa excelência, fazer uma notificação ao secretário de Defesa Civil, comandante do Bombeiro, para que ele possa fazer uma vistoria em todas as caixas desse tipo, dos condomínios, Minha Casa Minha Vida ou demais. Mas que precisa ter uma atenção, porque é uma coisa dessa que aconteceu em um condomínio ali nos jesuítas, nos jesuítas, ao longo da Avenida Brasil e vamos fazê-lo. Então, vamos preparar uma notificação que a gente remete ao coronel Leandro, para que possa fazer uma expressão, expressões em todos os conjuntos Minha Casa Minha Vida, em especial, um conjunto que tenha esse dispositivo de água, essa caixa d'água, esse tipo. Nada mais a tratar na sessão ordinária, mesmo está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 15 de junho de 2022. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 5402 de 22, de autoria da deputada Alana Passos, que assegura o direito às pessoas com deficiência visual obterem documentos emitidos em braile. Pare-se da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emenda. Perdão. Viu como é que não pode ter pressa? Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 55ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 15 horas e 19 minutos, já saudando a deputada Alana pelo seu projeto. Líder e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária. Questão de ordem, deputada Alana. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. É para tratar sobre o projeto de minha autoria, eu sei que tem nove emendas, sendo cinco minhas, e quatro do deputado Luiz Paulo, e a CCJ vai incorporar as minhas cinco emendas, e o que me foi informado é que o deputado Luiz Paulo estaria retirando as deles. Correto, deputado? Senhor presidente, a assessoria da deputada Alana Passos me alertou que as quatro emendas que fiz estariam contempladas numa lei de autoria da deputada Marta Rocha. Assim posto, solicito a retirada das quatro emendas ao PL 5.402, de 22, de autoria da deputada Alana Passos. Então, eu queria chamar a atenção da próxima comissão, pode ser a Dani Monteiro, porque a gente pudesse recolher as emendas da deputada Alana num substitutivo da Comissão de Direitos Humanos, e aí a gente encerraria agora. Na verdade, vai... Não tem problema, a gente convida. Deixa eu ver ali. Ok? Então, vamos lá. Em regime de urgência, discussão única, projeto de lei 5.402, de 22, de autoria da deputada Alana Passos, que assegura o direito de as pessoas com deficiência visual obter documentos emitidos em braile, parecida com a Comissão de Constituição e Justiça, pela condicionalidade com emenda. Emenda. Eu acho que tem que pedir, melhor seria o próprio presidente. Hein, Dani? Porque tem emenda lá. Já tem emenda. Então, a presidência chama os trabalhos à ordem, convida o deputado Márcio Pacheco a emitir... Ela é autora do projeto. Obrigado. 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 Presidente, você me dá um segundo para análise das emendas? Por gentileza. A presidência suspende os trabalhos por três minutos. A presidência suspende os trabalhos por três minutos. Senhor presidente, quando vossa excelência quiser. Obrigada. 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 Está reaberta a sessão. A presidência convida o deputado, o presidente da comissão de Constituição e Justiça, Márcio Pacheco. Que está até acordo. Sr. Presidente, o parecer... O parecer já emitido pela CCJ era pela constitucionalidade com emenda. Então, o parecer é pela constitucionalidade com emendas, acolhendo as emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Vai se sentir saudade. Vamos sentir saudade. Pela comissão da pessoa com deficiência, deputada Franciane Mota. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Pela comissão de direitos humanos, deputada Dani Monteiro. Sr. Presidente, deputados, deputada autora Alana, um projeto importantíssimo e que nos traz uma reflexão do quanto que a garantia de direitos humanos, ela não é algo que já está perpetuado na letra da lei, mas que é uma constante produção de políticas públicas para tal. O direito ao documento que lhe identifique é um direito e uma obrigação do cidadão. E amplamente difundido aqui no estado do Rio de Janeiro, distribuído especialmente pelo DETRAN. E todo mundo tem acesso e deve ter acesso. Só quando pensamos na diversidade da sociedade, e falo aqui no caso da diversidade de deficiência, de pessoa com deficiência, percebemos que esse direito não está, de fato, garantido na sua integralidade. Então, legislar sobre isso é se sensibilizar com a garantia de direitos humanos de um setor importante também da sociedade. Trazer o registro civil, os documentos, de forma inteligível para todos e todas também. Então, dessa forma, o parecer da comissão, senhor presidente, não poderia ser outro, senão favorável no mérito, e saudando a deputada autora. Pela comissão de servidores públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio Serafini. Parecer favorável. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o substitutivo, conforme a final de redação da comissão de Constituição e Justiça, que a presidência defere. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Presidência, quer saudar aqui o presidente da Federação de CDLs, Marcelo Nérida. Seja bem-vindo, meu irmão. Eu acabei de falar com o desembargador Ziraldo. A mensagem foi aprovada hoje no Colém. Vai, na segunda, passar mais uma votação. E na terça, possivelmente, o TJ manda. Trata da mensagem da redução dos custos cartoriais em relação aos protestos. Porque tem muitas empresas, deputado Luiz Paulo, que tem protestos de R$ 100, R$ 200, e para você baixar o protesto, todas as vezes, custa três, cinco vezes mais. Senhor presidente, para baixar custos e emolumentos, já está aprovada. Porque nunca veio nada do judiciário para baixar nada, só elevar. Então, mas tem muitas empresas com dificuldades, precisam ter sua vida jurídica normalizada, e é um momento importante a retomada da economia. Então, parabéns. Foi lá no CDL de Nova Iguaçu, do nosso amigo Cláudio, que a gente falou sobre isso, tem até um programa que nós criamos por lei. Também está presente o Irinaldo, nosso companheiro amigo de Nova Iguaçu. Seja bem-vindo. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 5765, de 22, de autoria dos deputados Luiz Paulo, Carlos Mink, Luiz Martins e Valdeque Carneiro, que fica o Poder Executivo autorizado a criar a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Rio de Janeiro, a Sérgio, confusão da Genesa e da Agetransp, e das outras providências. Pendendo de pareceres das comissões de correção, justiça, de transporte, minas e energias, de saneamento ambiental, de economia, indústria e comércio, tributação, com toda a arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento. Para emitir parecer, pela comissão de correção, justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, eu vou à luz de que é sempre nessa casa no sentido de tentar vencer e manter as discussões no parlamento a respeito dos temas no mérito. Essa lei, já uma vez proposta pelo autor, foi considerada inconstitucional. A apresentação da proposta, sendo ela autorizativa, no meu entendimento, ajuda sim no sentido de vencer a inconstitucionalidade. Em alguns casos, isso não acontece. Mas eu sempre acho, e acho não, não é achismo, nem achologia na brincadeira, eu creio que sempre um debate como esse, a despeito de que haja posições divergentes, ele deve ser mantido no parlamento. Por essa razão, o meu parecer é pela constitucionalidade, certo de que há necessidade do amplo debate. Eu sou contra a matéria, no mérito, mas vou, no momento oportuno, votarei o tema no mérito. Mas, na forma como o presidente da CCJ, meu parecer é pela constitucionalidade. Comissão de transporte, eu não tenho o que contestar, eu não tenho o que contestar. Presidente, a presidência designa o deputado Márcio Pacheco, o mesmo projeto. Acompanhe a CCJ. Pela Comissão de Minas e Energia, o deputado Anderson Moraes. Favorável, presidente. Pela Comissão de Sanehamento Ambiental, o deputado Alucinha, nossa rainha da Zona Oeste. Projeto importantíssimo, pode ser favorável, acompanhando a CCJ. Não te chamou, hein, nesse, hein, Alucinha. Ele não te convidou, nesse. Mas, tudo bem. Não, presidente, eu procurei preservar os autores originais. Mas, quando voltar, a gente abre a coautoria. Deputado Valdeque Carneiro. Tem emenda aí, não? É coautor. É coautor. Deputada Célia Jordão. Acompanhe o parecer da CCJ, presidente. Pela Comissão de Tributação, deputada Marta Rocha. Deputada Marta Rocha. Está aí, está aí, chegou. Elogiando a iniciativa dos autores, nosso parecer é favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Acompanhe o CCJ. Os pareceres emitidos em discussão. Deputado Carlos Mink. Depois eu quero discutir, senhor presidente. A presidência vai ser rigoroso na questão do tempo, hein? Por favor. Deputado Carlos Mink para discutir, em seguida Luiz Paulo e deputado Valdeque Carneiro. Alô. Presidente Democrático André Siciliano, deputadas e deputados. Então, venha a esta tribuna discutir esse projeto que nós reapresentamos de forma autorizativa. Lembrando a todos que esse projeto inicial foi produto de uma comissão especial que trabalhou um ano. Era na época presidida pelo deputado Conte Pitancur, eu fui relator, deputado Luiz Paulo, deputado Valdeque, deputado Luiz Martins. Então, nós ouvimos especialistas da Fundação Getúlio Vargas, do Ministério Público, da OAB, da FGV e presidentes de agências reguladoras de vários estados. O nosso projeto, deputado Luiz Paulo, me corrija, ele tinha, originalmente, esse que é igual ao autorizativo, uns 70 artigos. Uns 70 artigos. E tem pessoas que acham que o projeto é apenas para fusão das agências. E não é isso. O projeto, deputada Dani Monteiro, coloca, por exemplo, assento na agência reguladora dos consumidores. Inacreditável uma agência reguladora não ter alguém que represente o usuário dos serviços a serem regulados. Não é mesmo, deputado Luiz Paulo? Então, esse é apenas um ponto que tem a ver com a representação dos usuários. Um outro ponto importante do projeto, ele define uma autonomia independência completa. uma agência reguladora não pode estar subordinada nem ao governo, nem ter uma influência direta de ex-presidentes há pouco tempo dos serviços a que ela tem que regular. Por exemplo, ter um ex-presidente do metrô ou da supervia na Getrans, por exemplo. Então, nesse caso, a gente estava falando do critério para quem devam ser os titulares da agência reguladora. Então, esse projeto estabelece vedação em relação a políticos com mandato e a presidentes ou vice-presidentes de empresas que serão reguladas. um terceiro ponto diz respeito à arrecadação. A agência tem que ter uma garantia de que ela vai funcionar, contratar especialistas, peritos, para ver se os serviços concedidos estão ou não cumprindo os termos da concessão. É o mínimo. Qualquer concessão tem um contrato com várias obrigações do concessionário. um outro ponto, deputada Dani, estou vendo que a vossa excelência está acompanhando aqui, um outro ponto importante diz respeito a como fazer a regulação. Então, não é apenas receber denúncia que está muito caro ou não conserta o buraco, não. É a questão de ver o desempenho por metas. Então, avaliar em termos quantitativos e qualitativos, deputado Valdeque Carneiro, que é um dos coautores, uma forma de avaliação dos serviços se estão realmente atendendo com qualidade a população que usa desses serviços. Então, esses são apenas alguns, autonomia financeira, autonomia administrativa, assento do consumidor, vedação dos próprios que serão fiscalizados terem assento, avaliação por resultado. Então, a fusão das duas agências, a proposta inicial do deputado Luiz Paulo, que depois foi acolhida, é porque a maior parte dos estados tem uma agência só. E, debaixo dessa agência, tem as diretorias especializadas. Isso implicaria, inclusive, numa redução de custos. numa redução de custos. Ou seja, o projeto é uma nova filosofia sobre a regulação, que garante recursos, autonomia, e introduz elementos modernos de legislações de outros países, dos Estados Unidos, da Europa. Esse projeto foi aprovado, foi vetado, a LERJ derrubou o veto, virou lei, e o governo de então foi à justiça e sustou. Então, é um projeto que foi aprovado e veto derrubado. O argumento para o Tribunal de Justiça sustar o projeto era exatamente a questão do vício de iniciativa, que não poderia ter sido, que eu acho discutível, que não poderia ter sido da Assembleia a iniciativa de propor um novo projeto sobre as agências reguladoras. Então, o que sugeriu o deputado Luiz Paulo e nós, os mesmos deputados daquela comissão especial, com exceção do deputado Conte, que não está aqui na Assembleia nesse momento, Conte Bitancur, mas foi um bom presidente da comissão, nós fizemos o mesmo projeto, sem tirar nem porra, apenas autorizativo. É claro que isso vai abrir uma discussão, se esse projeto for aprovado e for sancionado, o governo está autorizado a ir nesse sentido. Esse governo, que está já nos seus últimos meses, ou o governo posterior. Então, é uma autorização legislativa que o Parlamento dará. Conclui, por favor, deputado. Já concluo. Uma autorização legislativa que o Parlamento dará para que todas essas medidas que eu anunciei e várias outras sejam tomadas. Obrigado. E agradeço aqui o deputado Márcio Pacheco, de, em tendo uma concepção distinta dessa, ter dado o parecer para viabilizar que esse debate se aprofunde nesse Parlamento. Por ora, é isso, deputado presidente André Siliano. Próximo orador escrito, nobre deputado Luiz Paulo. Obrigado. 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 Deputado Luiz Paulo, está conosco também aqui nosso amigo, da nossa querida baixada Maguila. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa missa de segunda-feira, Santo Antônio. Deputado Luiz, então vou trocar, deputado Valdeck, eu acho que ele está com o Sérgio Pimentel. Não, você fala e depois ele vai. Já foi? Ok. Já estou aqui. Eu pedi cinco minutos ao procurador Sérgio Pimentel. Sr. Presidente, vamos discutir algo que o Parlamento Fluminense já discutiu, fez substitutivo, produziu centenas de emendas, fez audiência pública, foi uma das legislações mais discutidas até virar lei nesse Parlamento, qual seja a nova lei das agências reguladoras, que funde duas agências e uma, mas principalmente altera o método de escolha dos conselheiros. Passa a ser um método de apresentação de currículos que serão pré-selecionadas por uma comissão especialmente designada para tal, formada por especialistas. E os melhores três currículos, deputada, viriam para o Parlamento para serem sabatinados em plenário. e aí o Parlamento entre aquela lista tríplice, resultado da sabatina, escolheriam o indicado. Isso já foi amplamente discutido. Tanto é, deputado Samuel Malafaia, lembro-me, era deputado, votou a favor. Bom, e aí a lei foi vetada. por vício de iniciativa, não pelo mérito. O veto foi derrubado. Aí o governador, em exercício então, o Wilson Witzel, entrou na justiça e arguiu a inconstitucionalidade. E o Supremo, o Supremo não, o TJ, considerou que havia o vício de iniciativa. e o problema continua. Duas agências e os conselheiros escolhidos de forma absolutamente aleatória e, com isso, muitas crises vêm acontecendo. Chegou aqui, deputado Samuel Mola, Lafaia. Tem uma proposta de um conselheiro que, quando se abate nada, eu perguntei qual era o último, a última capa de livro que ele tinha lido sobre concessões. E ele disse que eu tinha feito a ele uma intervenção que deixava ele sem saída. porque o último livro que ele tinha lido na vida era um livro chamado Não, não, não. A Arte da Guerra. A Arte da Guerra. E, evidentemente, foi uma coisa difícil de engolir e o nome dele foi retirado. E, daí em diante, outros fatos tristes aconteceram. E o senhor conhece, não preciso aqui estar repetindo. Então, esse critério, essa metodologia de fazer essas escolhas está viciada na origem. Viciada, senhor presidente, representa que ela tem erro de origem. Tem erro de origem. razão pela qual é que a gente quer mudar isso. Mas, para que não haja, novamente, alegação de vício de inconstitucionalidade, nós estamos autorizando o governador. Nós não estamos mais determinando. Vamos autorizar. Então, espero a aprovação dessa casa legislativa. Evidentemente, sempre haverá alguns que discordarão porque seguramente acham que o método utilizado hoje é muito bom. Eu volto a dizer, os resultados estão sendo tristes, gerando até prisão. Então, eu queria só tentar que a gente mude isso com uma única fidelidade. O bem-estar da população e o interesse público. Muito obrigado, senhor presidente. deputado, próximo orador, deputado Valdéia Carneiro. senhor presidente, senhoras e deputadas, senhoras e senhores deputados, eu também me inscrevi para discutir o projeto de lei 5765 de 2022, do qual sou um dos autores, ao lado do Luiz Paulo, do Carlos Mink e do Luiz Martins, que propõe, entre outros dispositivos, a fusão de uma agência reguladora única, deputada Lucinha, no estado do Rio de Janeiro, para regular os serviços concedidos que hoje estão distribuídos por duas agências, a AG Transp e a AG NERSA. O deputado Carlos Mink e o deputado Luiz Paulo, que me antecederam aqui na tribuna discutindo a matéria, são também coautores, como eu já disse, já discorreram sobre, digamos assim, o contexto da elaboração desse projeto e o Luiz Paulo também interveio sobre a tramitação do primeiro projeto, a sua declaração de inconstitucionalidade e a apresentação deste projeto, Mink, de idêntico teor, apenas com o objetivo de sanar o chamado vício de iniciativa. De minha parte, eu vou fazer um outro tipo de discussão, deputada Lucinha. Eu vou fazer um outro tipo de discussão, porque a mim me interessa trazer, Renata, a nossa consideração, a fragilidade, a vulnerabilidade, a ineficiência dos processos regulatórios de serviços concedidos no Rio de Janeiro, sejam aqueles regulados pela Agetransp, sejam aqueles regulados pela Agenersa. Na CPI dos Trens, que está em curso sobre a presidência da deputada Lucinha, da qual eu sou o relator, nós temos constatado coisas absolutamente incríveis e, ao mesmo tempo, inaceitáveis. A Agetransp, que foi criada em 2005, não dispõe praticamente de nenhuma estrutura profissionalizada de fiscalização, por exemplo, para vistoriar, para acompanhar, para monitorar. Veja ali o Tiago Prata, assessor parlamentar do Heliomar, que é membro da CPI, e o Tiago tem feito conosco também as visitas técnicas de inspeção. A Agetransp dispõe de nove fiscais, em parceria com a central logística, eram dez, mas um se aposentou, para fiscalizar, Flávio, 270 quilômetros de malha ferroviária e 104 estações ferroviárias. O que chama a atenção que a Agetransp tem vários cargos comissionados, mas praticamente nenhum de perfil técnico. Nunca foi feito um concurso para que a Agetransp estruturasse uma, digamos assim, uma pauta e um mecanismo de Estado para fazer a regulação desses serviços. Por que a Agetransp, ao compor os seus cargos comissionados, já que não tem concurso, não se compõe, tendo como base, Lucinha, o perfil técnico dos nomeados? Isso não se faz. Agora, na discussão que temos feito sobre os problemas gravíssimos de distribuição de energia elétrica no Noroeste e no Estado, eu cheguei a afirmar em reunião recente, e repito aqui desta tribuna, a Enel atrapalha o desenvolvimento econômico do Estado quando inviabiliza praticamente o funcionamento de várias plantas industriais no Noroeste do Estado, quando inviabiliza a modernização da agropecuária no Noroeste do Estado. E o que faz a Agenersa, que tem uma delegação de competência, claro que eu sei que a Enel é uma concessão federal, mas a Enel tem uma delegação de competência, é um acordo de cooperação técnica com a Agenersa, e a Agenersa está inerte, inerte diante desses fatos que a Assembleia tem, inclusive, o próprio André Ciliano tem puxado reuniões importantes, e a CPI também, para discutir essa matéria. Então, na verdade, o que chama a atenção é o seguinte, o Estado de Janeiro, do Rio de Janeiro, decidiu, num dado momento, que o caminho seria privatizar várias áreas de atuação do setor público. Nós sabemos que os processos de privatização podem ser de diferentes tipos. Você pode privatizar o ativo, privatizar de uma vez a empresa, vendê-la, como aconteceu, por exemplo, no passado, com a Vale do Rio Doce, era uma empresa pública e virou uma empresa privada. Você pode fazer a privatização por meio da privatização da gestão, como a gente tem na saúde, as unidades estaduais de saúde geridas por OS, então, os hospitais continuam estaduais, continuam públicos, mas a gestão é privatizada, aliás, tem lei estadual nessa casa, em vigor, que diz que em 2024 nós não poderíamos mais ter OS na gestão de hospitais estaduais, ou você pode privatizar a operação de um determinado serviço. O serviço continua público, mas ele é operado pelo setor privado por meio de concessão. É o caso, de novo, do transporte ferroviário de passageiros. Então, o que é de se esperar? em 1998, quando o Rio de Janeiro, quando o Estado do Rio de Janeiro decidiu conceder ao setor privado a operação do transporte ferroviário, o mínimo, o mínimo que era de se esperar é que o Estado, que não ia mais operar diretamente o serviço, se estruturasse para fiscalização e para regulação. Quando fez uma coisa, nem outra, não presta o serviço, não fiscaliza, não regula, e a gente tem uma situação de absoluta vulnerabilidade para o usuário dos serviços concedidos. usuário de trens, usuário de barcas, segunda-feira, vai ter uma audiência da frente parlamentar do transporte aquaviário, que estamos, de novo, na iminência de um processo de mudança de inspiração da licitação, da concessão, e os problemas são os mais graves. Então, acho muito importante esse projeto, não apenas porque sana o vício de iniciativa que foi apontado na versão anterior, André, mas coloque em evidência esse debate fundamental sobre a regulação de serviços concedidos. E, olha, não é um problema só do estado do Rio de Janeiro, não. Na CPI das participações especiais, deputada Célia Jordão foi membro atuante, nós constatamos, por exemplo, que a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, dispunha de apenas quatro fiscais, um, dois, três, quatro, para fiscalizar todo o processo relativo às participações especiais que as companhias de petróleo têm que pagar aos estados e aos municípios. Quatro fiscais. Tanto que a nossa CPI foi quem acabou pressionando a ANP, por um lado, a fazer um convênio de cooperação com a Secretaria de Fazenda do Estado para aprimorar os mecanismos de fiscalização e, além disso, abrir um concurso público para contratar fiscais para os quadros da ANP. Então, o problema da regulação dos serviços concedidos, privatizados, é um problema nacional e, no Rio de Janeiro, nós temos, nessas duas agências, uma situação de intensa fragilidade e vulnerabilidade e quem paga o preço, quem paga o custo disso, é o usuário dos serviços que são prestados por concessionárias privadas, que vivem uma relação, muitas vezes, até de compadrio com as agências reguladoras. Por isso, esse é um projeto muito importante que a gente pede todo o interesse e atenção dos deputados e deputadas porque é preciso redefinir o modelo, não apenas em relação à composição dos conselheiros dessas agências, mas sobre o papel do Estado, porque essas agências não são governo, mas são órgãos de Estado e devem zelar pelo interesse público e devem representar o interesse público no seu papel regulador e fiscalizador. Portanto, faço esse debate aqui para chamar a atenção para fatos concretos, seja em relação à Agenersa, seja em relação à Agetransp, e dei aqui dois exemplos, a situação da Enel no noroeste do Estado e a situação do transporte ferroviário de passageiros. Era a discussão que eu queria fazer. Obrigado pela atenção. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, projeto de lei 5.765 de 22. Os senhores que aprovam, o que me estávam aprovado, vai autógrafo. Em termitação ordinária, em discussão única, projeto de resolução 11.87 de 22 de autoria da deputada Lucinha, que concede medalha de ladrante e respectivo diploma ao doutor Rodrigo Lopes, Plaza, advogado. Aparecida comissão de normas internas e proposições externa, favorável, relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação. Abstenção da bancada do pessoal. Abstenção da bancada do pessoal. Projeto de resolução 13.1722, autoriza os deputados André Ciliano e Jair Bittencourt, que concede medalha de tiradente e respectivo diploma selentíssima desembargadora, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, doutora Edith Maria Corrêa Tourinho. Aparecida comissão de normas internas, proposições externas, favorável, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação. Projeto de resolução 9.6522, de autoria e deputada enfermeira Rejane, que concede o prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade, a Marcelo Austin e a Jefferson Gil. Calendário das Paradas Coloridas. Aparecida comissão de normas internas, proporções externas, favorável, relator, deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação. Abstenção. Abstenção, deputado Samuel Malafaia, deputada Sérria. 9.68 também, presidente. 9.65 e 9.68. 9.65 e 9.68. Isso, de 2022. Senhor presidente, abstenção, Tia Ju. Eu não estou... Projeto de resolução que já foi votado. Na outra sessão. É, é possível também. Não, atenção, assessoria. 9.65, projeto de resolução e 9.68, foi da primeira sessão. Abstenção, deputada Sérria. incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47, do regimento interno em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido assim emendado. Projeto de lei 449A de 19, de autoria do deputado Brazão, que obriga as concessionárias de energia elétrica no estado do Rio de Janeiro a disponibilizar aos consumidores informações claras sobre o consumo mensal, na forma que menciona. Parecer, as emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça, favorável a emenda 1, contrário a emenda 2, relatou o deputado Carlos Mink. Penente de parecer-se das comissões de defesa do consumidor de minas e energia, de economia e do comércio, as emendas de plenário. Para emitir parecer-se sobre a defesa do consumidor, deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. A presidência, deputada Alana Passos. Meu parecer é favorável, acompanhando a CCJ. Pela Comissão de Minas e Energia, Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes. Favorável, Sr. Presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro. No mérito favorável. Os pareceres emitidos, em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre as emendas de plenário. Favorável a emenda 1, e contrário a emenda 2. Srs. que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Srs. que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à redação final. Em votação, em segunda discussão, projeto de lei 2115-16, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os fornecedores manterem amostras sem lacres dos produtos à venda para o exame do consumidor. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor, de Economia e Indústria e Comércio, às emendas de plenário. Permitir pareção sobre as emendas de plenário, deputado Márcio Pacheco. Favorável a emenda 4, contrária às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão de Defesa do Consumidor, deputada Alana Passos. Favorável, presidente. Ok. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro. No mérito favorável. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da CCJ, conforme a final de redação, que a presidência defere. Se os que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47, do Regimento Interno, em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 559, de 19, de autoridade do deputado Samuel Malafaia, que determina que haja prioridade no processo seletivo do Sistema Nacional do Emprego, SINI, para as mulheres que sofrem violência doméstica. Penedente de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, Defesa do Direito da Mulher, Segurança Pública, Assuntos de Polícia, de Trabalho e Regulação Social, Seguridade Social, de Economia e do Comércio e de Orçamento. Permitir parecer pela Comissão de Constituição, Deputado Márcio Pacheco. Parecer pela Constituição, com a emenda. Pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, Deputada Renata Souza. Presidente, eu quero agradecer o deputado Valdeck por ter retirado a emenda. Muito obrigado, Valdeck. Sr. Presidente, na verdade, em primeiro lugar, elogiar a iniciativa do deputado, que determina que haja prioridade no processo seletivo no Sistema Nacional de Empregos para mulheres que sofrem violência doméstica. E aí, a Comissão da Mulher ofereceu duas emendas modificativas, inclusive para que possa incluir e especificar as mulheres vítimas de violência sexual e também vítimas de violência familiar, porque entendemos que essas mulheres sofrem um processo de violência patrimonial, muitas vezes dependem do seu agressor para sobreviver. Então, nesse sentido, é superimportante. E uma outra emenda que a Comissão ofereceu é justamente para que possa haver ofícios aos equipamentos que hoje o Estado já prevê de atendimento à violência contra a mulher, ou seja, os CEANs, as CEANs, que é fundamental. Então, nós, na verdade, ampliamos o escopo do projeto apresentado pelo deputado Malafaia e nos colocamos à disposição, deputado Samuel, para fazer o debate. Está bom? São duas da Comissão da Mulher. Não, um instante. Estou colhendo o parecer, deputado. Senhor presidente, desde que vá melhorar o projeto, que é o que a minha finalidade também é essa, eu aceito as emendas de bom grado e muito obrigado por ter colaborado. Pela Comissão de Segurança Pública, deputada Marta Rocha. Deputado Carlos Augusto. Deputado Carlos Augusto. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Deputada Mônica Francisco. Deputado Flávio Serafini. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Valdé Carneiro. Eu estava comentando com o autor que se a emenda já se referisse a mulheres vítimas de violência, já abrangia todas essas decomposições que se tentou fazer, mas não vou entrar nesse detalhe e o numérito parecia favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Os pareceres emitidos, em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, com emendas. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, o parecer da Comissão de Defesa da Mulher, com emendas. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, em votação, do vencido para a segunda discussão. Questão de ordem, presidente. Deputada Lucinha, questão de ordem. Queria atenção, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Deputado Luiz Paulo, atenção. O projeto é de minha autoria, deputado Luiz Paulo, estudando, durante dois meses, essa matéria, que trata da questão da tarifa social. Então, eu gostaria muito, eu gostaria muito, deputada Silêncio, que se colocasse em pauta, na semana que vem, que a gente possa votar em primeira discussão, depois, realizarmos uma audiência pública, porque é fundamental se discutir a questão dessa tarifa social. Hoje, não tem um paro legal nenhum em relação a essa matéria, tendo em vista que as concessões que foram feitas através da privatização da CEDAI, nos deixa, vamos dizer assim, em aberto. Então, é necessário ter esse instrumento que é a garantia da tarifa social, principalmente para as populações de baixa renda, que já tinham isso garantido através de um decreto antigo, só que tem que ser reformulado e repensado de acordo com a realidade do momento que a população vive hoje. Presidência, defere e pedi de vossa excelência, já já vou votar aqui, ok? Anuncio, projeto de lei 5157-21 de autoria da deputada Franciane Mota, que denomina como estrada doutor Lucas Paz Camacho Viana, o trígito da antiga estrada velha do Rio Dourado, que liga o município de Casimiro de Abreu ao município Rio das Ostras, dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Transporte e Assuntos Municipais. para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Paracheco. Deputado Luiz Paulo. Acorda, subtenente. Acorda, rapaz. Presidente, só uma questão de ordem. Boa tarde. Já, já, deputado. Minutinho, estou pegando para esse senhor presidente. Não, só para justificar. Eu estava aguardando para dar o parecer, mas estava com problema aqui na web. Eu tive que sair e voltar. Só para justificar. Ok. PNL 5157, seu presidente, 21, de autoria da deputada Franciane Mota, que denomina Estrada Doutor Luca Paz Camacho Viana, o trecho da antiga Estrada Velha Rio Dourado, que liga o município de Casimiro de Abreu ao município de Rio das Ostras. O parecer da CCJ foi pela constitucionalidade, presidente. Pela comissão de transporte. A presidência designa a deputada Tia Ju. Senhor presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Pela comissão de assuntos municipais, deputada Tia Ju. Acompanhe o parecer da CCJ. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Projeto de lei 5908, de 22, de autoria da deputada Dani Monteiro, que declara patrimônio cultural e material do Estado hoje em janeiro às rodas culturais de hip-hop e às batalhas de rima. Dependendo de pareceres das comissões de constituição, justiça e de cultura. Permite parecer pela comissão de constituição, justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade, presidente. Pela comissão de cultura, deputado Valdeque Carneiro. Hip-hop, batalha de rima, cultura popular, cultura da juventude. Parecer é amplamente favorável, saudando a autora, deputada Dani Monteiro. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Questão de ordem, presidente. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeiro, retorno em segundo. A questão de ordem, deputada Dani Monteiro. Primeiro, agradecer os pareceres, deputado Márcio Pacheco, deputado Valdeque. Cada vez mais, nos orgulha muito o reconhecimento que essa casa vem fazendo da produção de cultura periférica, da cultura de rua que a nossa juventude produz. Então, conseguir ampliar o tombamento do hip-hop, tendo um entendimento não só dos elementos, o grafite, o breakdance, o beatmaker, o DJ, o MC, mas também ampliar pensando diversas outras manifestações da cultura de rua, como o islã também. Então, a garantia do tombamento das batalhas de rima, que é a expressão estruturada do movimento hip-hop, que é aquilo que acontece por todo o Estado, é para nós um importante reconhecimento. hoje, deputado Márcio Pacheco, o nosso mandato e a nossa Comissão de Direitos Humanos acompanham mais de 100 rodas pelo Estado, não apenas na capital, por todas as suas regiões, na Baixada, região metropolitana, mas especialmente no interior. A nossa juventude do interior também está produzindo cultura e a roda de rima tem sido esse espaço da educação popular, da cultura, da disputa, deputada Lucinha, da nossa juventude com a criminalidade, com todas as ilegalidades que muitas vezes tem nos territórios mais periféricos, é o hip-hop que faz esse trabalho direto, atuando muitas vezes onde não tem nenhum equipamento do Estado, nem mesmo um equipamento de cultura. Então, levando lazer, cultura, para a nossa juventude, agradeço muito os meus pares. E aí, deputado presidente, gostaria de contar com a sua sensibilidade para caso, se for possível, trazer na pauta da semana que vem, porque o projeto não recebeu emendas, é um tema que, graças a Deus, aqui na casa, ele tem sido amplamente concordado, então, gostaria de trazer na semana que vem para aprovação final, já em segunda. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária, mesmo está encerrado. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 15 de junho de 2022. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 81ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15 horas e 20 minutos, encerrou-se às 16 horas e 13 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem da segunda sessão extraordinária do dia. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, a redação do vencido, projeto de lei 5848A de 22, de autoria do deputado Dr. Serginho, que dispõe sobre proibir a instalação e uso de radares eletrônicos fixos para controle de velocidade nas rodovias concedidas estaduais. Penendo de pareceres às comissões de Constituição, Justiça de Transporte, de Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional e Orçamento. permite parecer pela Comissão de Constituição, Justiça, deputado Márcio Paracheco. Sobre as emendas de plenário. Esse foi o acordo do dia de ontem. Favorável a emenda 1 e 2, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Que a presidência defere. A presidência designa a relator o deputado Márcio Pacheco pela Comissão de Transporte. Acompanhe a CCJ. Tia Ju, pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Acompanhe a CCJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Acompanhe a CCJ. Com os pareceres emitidos em votação, o substitutivo, conforme a final de redação. Se os que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Em tramitação ordinária... Agora só de voto, senhor presidente. Ao final. Senhor presidente, só para consignar a abstenção da bancada do PSOL, por favor. Obrigada. Em tramitação ordinária, a discussão única para a resolução 1221, de 22, de autoria da deputada Mônica Francisco, que concede o prêmio Ruti de Souza a Haroldo Costa. Parecer da comissão de normas internas e proporções externas favorável, relator deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a promulgação. Projeto de resolução 1286, de 22, de autoria dos deputados Marta Rocha e André de Celiano, concede a medalha tiradente e o respectivo diploma ao doutor Wagner Sinelli de Paula Freitas. Parecida comissão de normas internas e proporções externas favoráveis, relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Nada mais a tratar na ordem do dia, a presidência, antes de conceder a declaração de voto ao deputado eu também declaração de voto, presidente. Vota requerimentos. Há sobre a mesa requerimentos. Requer inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos de lei. 5783, de 22, 5473, de 22. Deputado Anderson Moraes, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos. Projeto de lei 5173, de 21, projeto de lei 4804, de 21. Deputado Rodrigo Amorim, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado. Vou declarar a voto, presidente, por favor. Anderson. Há sobre a mesa requerimento. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 5184, de 22. Deputado Alucinha, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Sobre a mesa, sobre a mesa requerimento. Requer inclusão na ordem do dia o projeto de lei número 525, de 19, deputada Dani Monteiro, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 5966, de 22. Deputada Alana Passos, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia o projeto de lei número 5964, deputada Renata Souza, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos. Projeto de lei 0527, de 19, 3373, de 2020 e 1231, de 19. Deputado Renan Ferreirinha, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 4132, deputada Enfermeira Rejane, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 4896, deputado Daniel Librelon, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos. Projeto de lei 568, de 2022 e 4564, de 2018. deputada Marta Rocha, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Para declaração de voto, deputado doutor Serginho, em seguida, Alana Passos. Aí, Lucinha, Samuel, vamos fazendo... Boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, nesse momento, essa casa faz uma grande justiça, não só aos motoristas, mas como a população em geral, acabando com uma indústria de multas que existe de uma maneira muito fadonha, principalmente na RJ 124, na Via Lagos. hoje essa casa dá uma resposta, a gente acaba de uma vez por todas com os radares, agradeço aos meus pares pelo voto, de maneira que aquilo que deveria ser utilizado exclusivamente para gerar segurança e educação para os motoristas, tem sido utilizado com o único fim de lesar o bolso, não só dos turistas, como também do cidadão fluminense. Agradeço e a gente espera a sanção do nosso governador para acabar de uma vez por todas com essa indústria de a multa. Deputada Alana, em seguida a deputada... A Lucinha já falou, deputado Samuel Malafaia. Presidente, eu quero primeiramente agradecer a vossa excelência por ter conduzido essa sessão onde eu pude aprovar um projeto de minha autoria, agradecer ao deputado Márcio Pacheco como presidente da comissão de justiça. Quero agradecer também ao deputado Luiz Paulo pela retirada das emendas, porque hoje tivemos uma grande vitória ao aprovar o projeto de lei 5402 de 2022, onde assegura o direito das pessoas com deficiência visual a obterem documentos emitidos em braile. Estamos tentando aqui nesse parlamento, deputada Renata, amenizar a vida das pessoas com deficiências a viverem nessa sociedade onde muitos não respeitam, não os valorizam e não dão aquilo que é deles por direito. Então, eu quero dizer que, através do meu mandato, as pessoas com deficiência serão, sim, honrados nessa casa. Teremos cada vez mais, deputada Tia Ju, projetos beneficiando e assegurando os direitos deles que são legais e agradeço o parlamento por ter votado favorável. Então, hoje, para mim, é um motivo de muito orgulho e eu tenho certeza que eu vou poder estar sempre contando com os meus pares. Obrigada. Deputado Samuel Malafaia. Irmão, presidente, nosso futuro senador da República, obrigado, deputado. Eu quero dizer que sempre fui contra a indústria de multa também. o radar fixo, ele tem que obedecer a lei que nessa casa já fez uma lei da minha autoria e com a colaboração de vários deputados, que o radar tem que ser colocado com instrução, porque a finalidade do radar não é multar, é diminuir a velocidade, controlar a velocidade. Os caras botam o radar escondido para multar, então tem que proibir. Essa atitude aqui é uma atitude drástica, não precisava ter, mas tem que ter porque os caras não respeitam a gente e dão lá para ganhar dinheiro mole, escondendo os radars, então também tem que proibir. Por isso eu apoio essa lei, se fosse o contrário, eles respeitassem, colocassem o que já está na lei para avisar com tantos quilômetros que tem um radar, aí tudo era diferente e até ajudava mais a controlar a velocidade. Mas eles querem fazer ignorância, então quem quer uma coisa que não é boa recebe outra que é pior ainda. Deputado Samuel, sabe as palavras, mas gravata linda do V. Exª. Deputada Renata, fiquem com um Deus, com a presença da nossa querida Tia Ju, bom final de semana, bom feriado, muito juízo. Muito obrigada, senhor presidente, deputada Tia Ju, que toma assento, essa mulher preta, toma assento agora da presidência. Muito rápido, deputada Tia Ju, essa semana eu retorno aos trabalhos legislativos, sei que fez muita falta para essa casa legislativa, em especial para algumas pessoas que citaram o meu nome repetitivo das vezes aqui nesse microfone, e eu acho bom, porque quando as pessoas sentem falta da gente, é porque a gente faz algo transformador na sociedade. e estive licenciada justamente porque estava trabalhando com o Departamento de Estado norte-americano, pautas relacionadas ao desmantelamento do racismo. Eu pude visitar, senhora presidenta, desde o Capitólio, desde o Senado do governo dos Estados Unidos, desde movimentos sociais que lutam contra o racismo e até, senhora presidenta, pude ir a estados extremamente racistas dos Estados Unidos. Ou seja, pude estar com aqueles e aquelas que estão implementando processos de leis e também na militância, no ativismo social contra o racismo, e eu acho que isso contribui muito, não só para o trabalho legislativo nessa casa, mas para o trabalho legislativo no Brasil, mas também o reconhecimento de que a luta contra o racismo é internacional e que, portanto, senhora presidenta, estar dentro de uma casa legislativa tendo a oportunidade de conhecer toda a outra lógica que impera o racismo, por exemplo, em estados norte-americanos, é central. É central porque ajuda a gente a entender que o racismo é um processo mundial de tentativa de inviabilizar e de destituir da humanidade pessoas negras. Então, nesse sentido, foi central, foi importante. Já faço aqui um agradecimento à Embaixada norte-americana que tem aqui no estado do Rio de Janeiro, mas está presente em todo o Brasil, porque foram momentos de muita riqueza política, cultural e social poder ter experimentado essa lógica. E aí, reforçar que não teve ônus qualquer para a Assembleia Legislativa nesse sentido. Então, muito importante, senhora presidenta, retomo os trabalhos aqui nessa casa com outra energia para a luta diária. E aproveito de falar de energia para convidar os deputados e as deputadas que possam vir aqui e prestigiar a partir das 18 horas a medalha que daremos ao Paulinho, jogador da seleção, que hoje é uma figura importante e icônica na própria seleção brasileira sobre o combate ao racismo religioso. Então, aqui, Paulinho será homenageado, ele que fez a flecha de Oxóssi durante a comemoração de um dos seus gols, mostra também que futebol é uma arena importante para a luta antirracista, mas, mais que tudo, senhora presidenta, que ter atletas comprometidos com essa luta é fundamental, ainda mais num esporte muito popular, reconhecido pelos brasileiros e pela nossa cultura brasileira como algo central. Então, poder usar o esporte também para dar recados antirracistas, para colocar um processo de reconhecimento da luta pela igualdade racial é fundamental. Então, senhora presidenta, muito obrigada e estão todos e todas e todos convidados a participarem e a ver a TV Alerj vai transmitir ao vivo a medalha do querido guerreiro Paulinho. Obrigada, senhora presidenta. Obrigada, deputada Renata, nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Obrigada, senhora presidenta. senhora presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados presentes, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota, senhores e senhores telespectadores, senhor intérprete da linguagem de libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Deputada Lucinha, a Câmara Federal aprovou na noite de ontem o PLP número 18 de 2022 que é um projeto de lei complementar. Esse projeto já tinha sido aprovado na Câmara, foi ao Senado, o Senado modificou isso anteontem e a Câmara ratificou com discussões e possibilidades de alterações no dia de ontem. e o que que diz esse projeto de lei? Ele altera a lei 5172 de 66 e a lei complementar 87 de 96, a famosa lei Candir, para considerar bens e serviços essenciais, os relativos aos combustíveis, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte coletivo. Com uma redação, senhora deputada, senhora presidente, astuta. Primeiro, o artigo primeiro, ele modifica o artigo 18A, o artigo 18A, desculpe, o artigo 18 da lei 5172 de 66. dizendo o seguinte, artigo 18A, porque modificou o 18 e o 18A, para fins de incidência de imposto sobre a produção, o que é imposto sobre a produção? É o famoso IPI, a comercialização que é o ICMS, em tese de competência do Estado, a prestação de serviços, que é o ISS, ou a importação, ou a importação, os combustíveis, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo, que passam a ser considerados bens e serviços essenciais e indispensáveis, não podendo ser tratados como supérfluos. Repito, são considerados bens e serviços essenciais e indispensáveis, não podendo ser tratados como supérfluos. Vamos lá, por isso que é uma redação ardilosa, a senhora vai ver. parágrafo único do artigo 18a. Para o efeito do disposto neste artigo, é facultado ao ente federativo, somos nós os municípios, ao ente federativo competente a aplicação de alíquotas reduzidas em relação aos bens referidos no CAPT, como forma de beneficiar os consumidores em geral. Aí, no parágrafo único, ele nos devolve o direito de legislar sobre ICMS e aos municípios o direito de legislar sobre ISS. Devolveu o direito, mas já definiu que energia, telecomunicações, combustíveis e transporte coletivo são serviços essenciais, são bens e serviços essenciais e indispensáveis para segurar as alíquotas de ICMS e de ISS. E aí, no artigo 2, ele vai mudar lá a lei Candir, a lei complementar 87 de 96, dizendo o seguinte, as operações, aí já não está falando para fins de incidência, já está falando na operação em si, as operações relativas, repetindo, aos combustíveis, à energia elétrica, às comunicações e o transporte coletivo, para fins de incidência no imposto previsto nesta lei, lá no artigo 18, são considerados bens e serviços essenciais e dispensáveis, não podendo ser tratados como supérfluos. Então, ele pega a redação do 18 com o mesmo parágrafo único que ele repete e leva também para a lei Candir. E o artigo 3º diz o seguinte, esta lei complementar entre vigor na data da sua publicação. É um projeto ardiloso, porque na justificativa, na justificativa, ele vai dizer o seguinte, no antepenúltimo parágrafo, ele diz o seguinte, neste sentido, esclarecemos que pelos fundamentos expostos acima, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, e é verdade, reconheceu no julgamento do Recurso Extraordinário número RE 714.139 barra SC Santa Catarina, o direito do contribuinte de recolher o ICMS sobre a energia elétrica e sobre os serviços de telecomunicação sob o patamar ordinário de 17%, afastando a alíquota mais elevada que incidia sobre tais serviços, bens e serviços. Aí, qual é o ardil? Eles não falaram na alíquota, porque energia e telecomunicação já está limitado em 17%, mas eles pegaram exatamente a energia e telecomunicação, que foi considerado essencial pelo Supremo e incluiu o transporte coletivo e os combustíveis, e considerou também essencial. Mas quem está legislando sobre a alíquota em tese não são eles, eles estão legislando sobre serviços e bens essenciais, porque a alíquota quem definiu foi o Supremo. Ocorre que o Supremo, ao definir esta alíquota de 17%, ela entraria em vigor só no exercício seguinte, porque os orçamentos públicos já estão na rua e as receitas já estão ocorrendo. Você mexer na receita é como você subtrair a receita depois do bonde estar andando. Mas aqui, eles estão forçando uma barra que entra em vigor agora, porque eles querem essa redução de alíquota nos próximos 180 dias. E no texto original da lei complementar, não está falando em nenhuma compensação, porque isso seria tratado por uma emenda constitucional, que ainda não foi aprovada. Então, eu fiz questão de falar sobre essa matéria, porque em tese, deputada Lucinha, todos nós queremos alíquotas masmódicas. Ora, quanto menor for a alíquota de energia elétrica, melhor para o consumidor. Evidencia, evidencia-se isso. Mas isso tem que ser tratado vendo a política pública como um todo. Porque a senhora há de lembrar, eu já disse isso aqui, lá no governo Pesão, teve uma grande greve de caminhoneiros e uma pressão grande no Rio de Janeiro que nós estávamos perdendo recursos, porque a alíquota do diesel era maior do que os estados do sudeste, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. E esta alíquota foi reduzida para 12 pontos percentuais. E na hora que é reduzida para 12 pontos percentuais, nós estamos abaixo dos 17 com o diesel. Mas ocorre que com esta redução de alíquota praticamente efeito prático não ocorreu nenhum. E quando fala na alíquota do ICMS, deputado Valdeck, tem uma outra esperteza. Nesses 17, o Supremo não falou sobre isso que eu saiba. Está incluído o Fundo Estadual de Combate à Pobreza ou não? Salvo eu de memória, o Supremo não entrou nesse mérito. Mas quando ele diz aqui, a Câmara Federal, o Congresso, que são bens e serviços essenciais, eles estão dizendo que só pode em tese incidir de Fundo Estadual de Combate à Pobreza dois pontos percentuais, no meu entendimento. E o que incide até hoje em energia, telecomunicações e combustíveis são quatro pontos percentuais. E, por último, para terminar... Só que é uma parte? Faz favor, desculpe. Estamos sem... Abre aí para ele. Está ligado. Está ligado. Está ligado. Alô, som. Agora sim. Agora sim. Estava esperando o melhor momento, deputado Luiz Paulo. Aliás, deputado Flávio Serafini, hoje de manhã eu tive o prazer de encontrar o deputado Luiz Paulo em ação, em sala de aula na Escola do Legislativo, onde ele leciona uma disciplina na pós-graduação. Tive uma reunião lá com a diretora da Escola do Legislativo e fui visitar nosso colega Luiz Paulo, professor, em sala de aula, Flávio. É um prazer vê-lo naquele tipo de atuação. Obrigado. Deputado Luiz Paulo, eu me inscrevi porque ontem fiz uma intervenção também sobre esse tema, dando sequência que ontem a vossa excelência também usou a tribuna sobre a matéria. Eu queria fazer uma parte aqui para falar três coisas. Primeiro, porque esse movimento do governo Bolsonaro em relação à fixação dessa alíquota, esse teto de 17% para esses setores, para combustíveis, energia, transporte público e comunicações, é mais um exemplo da prática de longa-manos da União interferindo diretamente, Lucinha, nos processos de gestão dos estados e dos municípios, afetando o imposto, que é o principal imposto estadual, o ICMS. Não é a primeira vez, isso acontece em uma federação muito desequilibrada, nós já temos falado sobre isso e as consequências podem ser drásticas, porque a redução das receitas de ICMS vão repercutir diretamente na prestação do serviço de serviço que o Estado faz com essas receitas. Seguramente, há que se questionar, por exemplo, o Fundeb, que conta com parcelas oriundas do ICMS. Mais do que isso, deputado Luiz Paulo, sobre compensação, esse é outro tema que a gente costuma dizer que, como é que é? Em casa de enforcado, não se fala de corda. Nós já temos os problemas da compensação mal sucedida com a lei Candir. O Estado tomou uma bola nas costas de dezenas de bilhões de reais. Vossa Excelência, na terça-feira, presidindo a CPI da dívida pública, trouxe uma informação de que nenhum acordo, o péssimo acordo feito para o Wilson Witzel, para que essa compensação fosse feita há muito menor, ao longo de 17 anos, à base de 180 milhões por ano, nem estava caindo na conta ainda, Luiz Paulo nos trouxe essa informação. Então, deputado Luiz Paulo, a gente fica numa situação, porque é claro que, em tese, todos nós queremos reduzir alíquotas, todos nós queremos aliviar a carga tributária, a carga sobre o bolso do contribuinte, do consumidor. Mas, desta maneira, desta forma, isso condena os Estados a uma situação pior do que aquela de que eles já se encontram. Aliás, uma boa forma de compensação, aí concluo, uma boa forma de compensação seria estimar as perdas de receita que o Estado vai ter com essa decisão e abater isso da dívida que o Estado tem com a União, Lucinha. Claro, o Estado deve 184 bilhões, dos quais 80% com a União. Ora, abate desta dívida, se você me corrija, você é o nosso mestre nessa matéria, abate dessa dívida o valor da perda de receita decorrente dessa medida. Desde que essa dívida seja abatida, seja corrigida monetariamente pelo mesmo indicador que a União faz corrigir o serviço da dívida. Também aí não tem graça. Mas, concluindo, senhora presidente, deputada Lucinha, deputado Valdeck, por que esse drama todo punindo o Estado? Porque a Petrobras está inflexível no seu critério de aumentar a tarifa dos combustíveis e do gás pela variação do câmbio do dólar e pela variação do preço final do barril de petróleo. Isso enriquece os acionistas e empobrece a população. Ora, e o que a Petrobras alega? Que o combustível deriva de petróleo, petróleo é uma commodity e commodity ela tem que seguir o preço internacional. Mas ela não diz que o diesel e a gasolina são naftas derivadas do refino de petróleo. E a Petrobras alienou a maioria das suas refinarias para não refinar mais. Tomou essa opção política. Mas, mesmo assim, deputada Lucinha, e a senhora é boa de conta, ela ainda refina 40% do consumo de combustível do país. Ora, então, se quer reajustar como commodity, não reajusta os 100% da bomba, faz uma média ponderada, reajusta 60% e 40% não. É pelo menos uma matemática que a gente faz aqui rapidamente. Pode até ter outros níveis de sofisticação. Então, isso daria um resultado muito maior, muito maior, sob o ponto de vista de defesa do preço mais baixo, do que uma proposta dessa. Porque, na ótica de querer reduzir o preço do combustível, entrou em energia, entrou em comunicação, entrou no transporte público. Isso deve ser legislado, isso pode ser diminuído com o princípio da anualidade, pode, mas é uma atribuição dos parlamentos e não do Congresso Nacional. Então, a sutileza, a esperteza, é fazer uma legislação que chama bem essencial e usar a decisão do Supremo da alíquota, do ICMS, do bem essencial. Muito obrigado, senhora. Próximo orador escrito é o nome do Valdeque Carneiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. deputada Tia Ju, presidindo o nosso expediente final, a quem eu saúdo fraternalmente. senhores deputados, senhoras deputadas, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores desta casa, aqui incluído o intérprete de Libras que faz a nossa interpretação para a língua brasileira de sinais, incluindo a cidadania surda no acompanhamento das nossas sessões plenárias. deputada Tia Ju, eu ontem mencionei como um exemplo de uma fala que fiz, mas quero fazer hoje dois, abordar dois tópicos, sendo o primeiro deles este que ontem, de passagem, mencionei. E eu me refiro à nossa Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, a nossa UENF, com quase 30 anos, portanto, uma jovem, uma jovem universidade, mas que neste curto espaço de tempo já se consagrou como uma importante instituição acadêmica do Brasil, inclusive muito bem qualificada, deputada Lucinha, nos rankings de avaliação do ensino superior, seja do Ministério da Educação, sejam de outras instituições que fazem esse tipo de mapeamento. Ontem nós fizemos aqui na casa uma audiência pública, na verdade, na terça-feira, de manhã ontem mesmo, da Comissão de Educação e da Comissão de Ciência e Tecnologia. Aproveito aqui a presença do deputado Flávio Serafini para saudar essa cooperação, essa articulação intensa das nossas comissões, com pautas comuns e trabalhos comuns. E ontem a UENF estava em evidência. Nós estamos falando de uma grande universidade que, desde a sua fundação, concebida por Darcy Ribeiro, cujo centenário se celebra neste ano de 2022, no dia 26 de outubro, a universidade leva o nome do Darcy. Darcy concebeu a UENF, Darcy e sua equipe, evidentemente, concebeu a UENF, e com apoio político de Leonel Brizola, concebeu a UENF com algumas características muito marcantes. A primeira delas, ser uma universidade profundamente alicerçada no tripé, ensino, pesquisa e extensão, e, para isso, garantindo, desde o início, professores com doutorado e em regime de dedicação exclusiva, de modo que pudessem se entregar ao conjunto de atividades acadêmicas universitárias, seja formando alunos em sala de aula, na graduação e na pós-graduação, seja orientando teses de doutorado, dissertações de mestrado, seja coordenando grupos de pesquisa, seja liderando projetos de extensão, enfim, Darcy entendia a universidade, já como ele tinha concebido décadas antes, quando foi o idealizador da Universidade de Brasília, ao lado de Anísio Teixeira, em 1960, pensando a universidade com esse tripé indissociável, ensino, pesquisa e extensão. Outra característica importante concebida por Darcy no processo de fundação da UENF, que ela fosse um tolo, um eixo, um vetor do desenvolvimento regional, ou seja, um conhecimento produzido e comprometido com a geração de trabalho, com a inovação tecnológica, com a transformação da vida das pessoas, não só do município de Campos dos Goitacazes, mas também de toda a região, o eixo norte e noroeste do estado, inclusive se desdobrando para além das fronteiras do estado, tanto é assim que ela tem repercussão sobre o Espírito Santo, tem repercussão sobre outros estados brasileiros, sobretudo no sudeste brasileiro. Então, assim, é uma grande instituição pública, uma grande instituição universitária, é um orgulho da ciência do Rio de Janeiro e do Brasil. Entretanto, até hoje, até hoje, quase 30 anos depois de sua fundação, a UENF não chegou a ultrapassar 50% da projeção da projeção de docente que foi feita quando da sua criação. ou seja, para que atingisse o número de professores que estava no planejamento inicial original da instituição, a UENF teria que ter a mesma quantidade que tem hoje de professores. Além disso, a universidade enfrenta dificuldades cotidianas no atendimento à sua comunidade, como, por exemplo, o sufoco enorme para dar conta da demanda por alimentação universitária, para dar conta do pagamento de bolsas e de iniciação científica, de extensão, de permanência, para dar conta de auxílios, alguns muito lutados, muito disputados, com a contradição de que a UENF dispõe, na sua programação orçamentária, Tia Ju, de margem para resolver esses problemas. O que falta à UENF e o que falta ao conjunto das universidades do Estado, isso também se aplica ao ERGE e a outras instituições estaduais importantes, falta autonomia. Só que, no caso das universidades, a autonomia não é apenas uma palavra de ordem, não é apenas um desejo, não é apenas um objeto de luta. A autonomia é um preceito constitucional, Tia Ju, está insculpido na Constituição Federal, repetido, recepcionado na Constituição do Estado, que as universidades têm autonomia, autonomia didático-pedagógica, autonomia científica, autonomia de gestão patrimonial, de gestão administrativa e de gestão financeira. Só que isso não acontece. Para executar despesas comezinhas, corriqueiras, do dia a dia da instituição, mesmo tendo programação orçamentária, mesmo tendo recursos financeiros em conta, o reitor precisa de autorização do Poder Executivo Estadual. E agora piorou, deputado Flávio Serafini, porque agora nem basta mais a decisão, a autorização do Poder Executivo Estadual. Agora é preciso consultar, consultar quem diria, quem dera, é preciso ter autorização também, não apenas fazer consulta, mas pedir, às vezes implorar, a um dos três elementos dessa troika que interveio sobre o Rio de Janeiro, o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal ao lado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria do Tesouro Nacional. O Conselho de Supervisão aqui, que eu repito aqui e vou dizer, que não tem mandato, V. Exª tem mandato. O senhor não comprou em lugar nenhum, não foi sorteada, quem lhe confiou foi a soberania popular, como Lucinha, como Flávio, como eu, como Luiz Paulo, como todos que estamos aqui. os reitores têm mandato decorrente da votação das suas respectivas comunidades universitárias. O governador do Estado, quem quer que seja, no caso do Cláudio Castro, teve mandato originalmente conferido de vice-governador e o processo institucional que aconteceu no Estado acabou conduzindo ao governo do Estado, mas, enfim, o Conselho de Supervisão, Lucinha, ninguém ali tem mandato, não, mas mandam mais que rei, mandam mais que imperador. V. Exª é a Rainha da Zona Oeste, é dita aqui, mas, infelizmente, ele mandou mais de vossa excelência. Então, assim, é disso que estamos falando, é disso que estamos tratando, é preciso respeitar a autonomia universitária, é preciso respeitar a margem de autonomia de gestão que reitores, dirigentes universitários têm que ter aqui no Rio de Janeiro. A consequência disso é um funcionamento precário, a dificuldade que estão enfrentando agora com instalações elétricas na UEMF. Não queria aqui dizer da importância da agenda que faremos na segunda-feira, deputado Flávio Serafini e eu temos uma agenda com o secretário da Casa Civil, Nicola Michoni, deputado André Siciliano, ontem, fez a gentileza de ligar para o secretário falando da importância desta reunião na segunda-feira, para que a gente possa, entre outras questões, destravar o PCV, o Plano de Cargos e Vencimentos, de Carreiras e Vencimentos da UEMF, que está lá precisando de muito ajuste, muita alteração, muito aprimoramento, parado na Casa Civil, aguardando encaminhamento para esta casa. Além disso, deputada Tia Ju, eu queria também mencionar o movimento legítimo de trabalhadoras e trabalhadores do DETRAN, este importante órgão público estadual, ontem estiver aqui em peso, ontem nós aprovamos uma indicação legislativa de autoria da deputada Marta Rocha sobre a questão do plano de carros do DETRAN para que possa ser atualizado, já que ele data de 1996, consequentemente, quase 20 anos depois da sua aprovação, tem vários elementos defasados, sobretudo aqueles que dizem respeito a servidores do DETRAN, que não são de nível superior, mas, de toda forma, há vários elementos que podem ser aprimorados naquele plano de cargo, que é justo, já que o DETRAN é um órgão importantíssimo para a vida cotidiana do Estado e, ao mesmo tempo, é um órgão que produz muita receita, que arrecada muito no Estado do Rio de Janeiro e, portanto, é fundamental reconhecer o valor, os direitos, a necessidade de profissionalizar e valorizar servidoras e servidores do DETRAN. Eles têm um movimento de greve, ontem fizeram uma longa assembleia, Flávio, uma longa e acalorada assembleia, como é bonito ver trabalhadores se organizando e debatendo, assim, o seu destino, a sua autodeterminação, os seus direitos, e entenderam, entenderam, em respeito a um acordo que a assembleia está mediando, o deputado André Ciliano falou ontem com o secretário Nicola Micione sobre o plano do DETRAN, a mensagem contendo o plano do DETRAN, e, em nome dessa conversa, e o secretário da Casa Civil disse que mandaria, que o governo mandaria para a assembleia ainda hoje, ontem, na assembleia, Tia Ju, eles decidiram suspender, não a greve, já deliberaram sobre a greve, mas suspender a deflagração em si mesma da greve. A greve está aprovada, mas iriam deflagrar ontem, e decidiram suspender aguardando esse gesto buscado pela assembleia legislativa, e isso ainda não aconteceu. Estiveram aqui hoje, de novo, conversaram com a deputada Marta Rocha, conversaram comigo, conversaram com o deputado Flávio Serafini, estamos aguardando os próximos passos, eles farão uma nova assembleia na segunda-feira que vem, às 18 horas, e espero que até lá a mensagem já tenha chegado, já tenha dado entrada nesta casa. Faço aqui uma manifestação direta, Flávio, ao presidente do DETRAN, o senhor Adolfo Konder, é muito importante, mesmo que a presidência desses órgãos sejam ocupadas, no mais das vezes, por pessoas que não são servidores de carreira, mas isso não importa, quem passa por essas instituições tem que ter, deve ter, o compromisso institucional de valorizar os quadros daquela instituição. Por isso, é muito importante que a gente dê o máximo de atenção à situação de servidoras e servidores do DETRAN. É inaceitável que possam ser, estar sendo constrangidos, qualquer que seja a forma de constrangimento, por estarem lutando por seus direitos, por estarem lutando pelo aprimoramento do seu plano de cargos e carreiras e vencimentos. Então, eu faço aqui uma palavra de, não de otimismo, mas de expectativa de que o acordo esboçado ontem aqui, com a Casa Civil, seja materializado até segunda-feira, antes da Assembleia, das 18 horas da segunda-feira, porque, do contrário, eu entendo, quem sou eu, imagina, mas eu entendo, como analisando o processo, que não haverá nenhuma outra alternativa aos trabalhadores do DETRAN, se não fazer a deflagração do movimento que ontem foi suspenso em função dessa tentativa de acordo. Portanto, todo apoio à luta e à valorização e aos direitos legítimos buscados por trabalhadores e trabalhadores do DETRAN aqui no Rio de Janeiro. Próximo orador escrito, o nome do deputado Flávio Serafini. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde a todas e todos, boa tarde àqueles que nos acompanham pela TV Alerj. Hoje eu vim à tribuna inicialmente para falar das universidades estaduais do Rio de Janeiro. Hoje pela manhã eu estive no campus da UERJ na Zona Oeste, na unidade estratégica da Zona Oeste, a nossa antiga UESO, recentemente incorporada à UERJ e que retomou no dia de ontem as suas atividades presenciais. Tive a oportunidade de participar de um debate discutindo a crise da ciência e tecnologia no Brasil e as perspectivas de futuro da UERJ da UERJ Zona Oeste. Essa é uma unidade fundamental em uma das áreas que mais crescem no Estado do Rio de Janeiro e que tem menor presença do ensino superior público e de outras iniciativas em termos de equipamentos públicos de cultura, de educação, e é fundamental que seja fortalecida. a gente lutou muito para que a incorporação da UERJ pela UERJ acontecesse, entendendo que a gente não poderia ter no Estado do Rio de Janeiro uma universidade sendo tratada como uma instituição de segunda categoria, onde a instituição tinha menos possibilidades de ações acadêmicas, onde os professores ganhavam menos que nas outras instituições, onde os alunos tinham também menos possibilidades de ter bolsas, de ter outras formas de incentivo à pesquisa, à trajetória acadêmica ou mesmo em termos de assistência estudantil. Então, considero que essa incorporação da UESO pela UERJ, embora não tenha sido aquele caminho que a gente inicialmente apostou para fortalecer o ensino superior na Zona Oeste, foi o caminho possível que a comunidade acadêmica escolheu e a gente apoiou desde o início para fortalecer a instituição universitária. E no dia de ontem, junto com o deputado Valdeque Carneiro, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, nós realizamos uma audiência pública conjunta da Comissão de Educação sobre a UENF. Essa universidade tão importante também está lá em Campos dos Goitacazes, maior cidade do interior do Estado, cidade que é um polo regional de desenvolvimento do Estado e que teve a possibilidade de sediar a UENF, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, no projeto concebido por Darcy Ribeiro, apoiado por Brizola, para levar ciência, tecnologia, impulsionando o desenvolvimento para toda a região norte e noroeste do Estado. A UENF, hoje, também padece de uma atenção do poder público, desse poder legislativo e especialmente do governo do Estado. A UENF é uma instituição que foi criada para produzir ciência e tecnologia. Ela tem uma proposta muito singular, onde, ao invés dela ter departamentos, como temos em outras instituições de nível superior, ela tem laboratórios, porque toda a sua concepção é voltada, desde o início, para a indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa, fazendo dessa universidade uma instituição onde todos os professores são doutores com dedicação exclusiva voltados para a produção científico-tecnológica. Só que a UENF também está precisando de atenção. Ela vem de um longo período, assim como todo serviço público do Estado, de defasagem salarial. A gente conseguiu fazer uma recomposição parcial esse ano, mas, no caso da UENF, onde os planos de cargos, carreiras e... onde o PCV, o plano de cargos e vencimentos se dá em valores nominais, o processo de defasagem se dá de uma forma ainda mais brutal, porque ele afeta não só a base salarial, mas todo o conjunto da carreira. Então, é fundamental que a gente consiga se debruçar para fazer a atualização desse plano e também para destravar uma série de processos, de progressões, de enquadramentos que o governo do Estado insiste em congelar. Hoje, não há no Estado do Rio de Janeiro nenhuma determinação do regime de recuperação fiscal, não há no Estado do Rio de Janeiro nenhum óbice legal para que as diferentes categorias tenham seus enquadramentos e progressões colocados em dia, a não ser uma decisão política do governo que continua fazendo com que determinadas categorias sofram de não ter seus direitos minimamente respeitados. Esse é o caso da UENF, a gente espera conseguir reverter esse quadro, temos uma reunião marcada na segunda-feira com a chefia da Casa Civil onde a gente quer tratar desses temas. Nós queremos que a UENF tenha uma atualização do seu plano de cargos e vencimentos e queremos de forma imediata o descongelamento dos seus enquadramentos, das suas progressões, alguns deles retidos há quase uma década segundo o relato que recebemos da administração e de profissionais da universidade. Isso é absolutamente inaceitável. A UENF deveria ter um corpo de profissionais 50% maior do que tem hoje pelo seu projeto original, mas essa ocupação desses cargos de professores, de servidores nunca se deu plenamente, o que é uma pena, porque faz com que ela tenha uma potência muito menor do que poderia ter para levar acesso ao ensino superior para o norte do Estado, para o noroeste, para diferentes regiões do Estado e do Brasil. uma vez que a UENF é uma das universidades brasileiras com maiores resultados em termos de produção científica, em termos de publicações. A UENF merece ser valorizada, o Estado do Rio de Janeiro merece que a UENF seja valorizada e fortalecida para que a gente consiga democratizar o acesso ao ensino superior e a produção de ciência e tecnologia no Estado do Rio de Janeiro. E falando, deputada Tia Ju, que nos preside da UENF, eu também quero falar do município de Campos dos Goitacazes, porque Campos hoje enfrenta uma situação onde quase um mês de greve dos servidores públicos do município, que estão há sete anos sem nenhum tipo de recomposição de perdas salariais, já se acumulam quase 50% de desvalorização, o auxílio alimentação já está acumulado há 12 anos, sendo que só nos últimos três anos a gente teve no mercado internacional uma inflação no valor dos alimentos de quase 30%. Aqui no Brasil, essa inflação só no ano passado ultrapassou os 10%. A população, no geral, está empobrecendo e os servidores do município de Campos de Goitacazes em especial estão sofrendo muito. Sete anos sem reajuste e 12 anos sem reajuste no auxílio alimentação, os servidores de Campos de Goitacazes estão empobrecendo. Eles, no dia de ontem, paralisaram a greve que estavam fazendo para abrir uma negociação com o governo municipal. E o chamado que a gente faz à prefeitura é receba esses servidores, negocie, veja o que é possível atender. Agora, não mantenha as portas fechadas. Entenda que servidores estão há sete anos sem reajuste, há 12 anos sem reajuste no valor do auxílio alimentação, são servidores que estão empobrecendo, que estão desesperados num cenário onde a inflação tomou conta do nosso país. Valorizar os servidores é fundamental para garantir serviços públicos de qualidade. Não dá para o servidor ser tratado numa lógica perversa de maus tratos, de falta de valorização, como tem acontecido em muitos lugares do Estado do Rio de Janeiro. Então, fica o nosso apelo ao prefeito de campos, receba os servidores públicos municipais, negocie, valorize esses profissionais que são fundamentais para garantir os direitos sociais da população campista e que estão há tanto tempo sem reajuste e num processo que a gente não pode chamar de outra forma que é um processo de empobrecimento. O servidor de campos dos Goitacazes não merece empobrecer, ele merece ser valorizado e, principalmente, ele merece ser ouvido pelo prefeito que tem que receber as categorias e negociar para que haja uma saída dessa situação e o encaminhamento das demandas desses servidores. Próximo orador escrito é o nobre deputado Rodrigo Amorim. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhor! Senhor! Nobre deputada Tia Ju, presidente dessa sessão, deputada Lucinha, deputado Serafine, deputado Jorge Felipe, líder do governo, meu irmão, Márcio Pacheco, a todos aqueles que nos assistem pela TV Alerja, a todos os servidores dessa casa, eu gostaria de falar nesse expediente final de hoje sobre educação, deputada Tia Ju. Em primeiro lugar, fiquei absolutamente estupefato, se é que ainda posso ter direito de ficar estupefato, com algo que venha oriundo dessa guerra ideológica. Mas, na cidade de Cabo Frio, recebi o relato que uma escola chamada Canto dos Pássaros, uma escola para educação infantil, essa escola tem um velho hábito que eu tenho convicção que na nossa época já era um hábito muito comum daquela coisa da troca e a escola incentivar a troca de livros entre os amiguinhos da escola, entre os amiguinhos da classe. Pois bem, deputada Tia Ju, a gente recebe o relato de que essa escola, essa escola chamada Canto dos Pássaros, ela fez uma verdadeira aberração do ponto de vista religioso. E aqui fica a minha narrativa de que eu não posso crer que uma escola impeça a troca de livros porque uma criança levou consigo para trocar um livro chamado A Pequena História da Bíblia. E a escola devolveu o livro dizendo que não aceitaria aquele livro que servisse exatamente para a troca entre os amigos, entre as crianças. e aí fica aqui a minha indignação e a minha indagação. Em primeiro lugar, está nítido, está claro que se trata obviamente de preconceito religioso. Ainda que se tratasse de uma escola confessional, meus filhos estudam numa escola confessional católica. Portanto, eu, a minha família optou em oferecer às crianças um ensino católico. Poderia tê-lo feito escolhendo uma escola confessional judaica, por exemplo, batista, como o tradicional colégio batista na Tijuca, o bairro que eu moro. Pois bem, ainda que se tratasse de uma escola confessional, eu já consideraria uma afronta grave à liberdade religiosa. mas não se trata de uma escola confessional. Quero deixar claro que o serviço educacional, ainda que de caráter privado, ele está adstrito a todo o regramento dos preceitos elencados na legislação federal, na legislação estadual, ao controle dos órgãos estadual, federal e municipal, porque é um serviço que ele é observado pelo poder público. Além de caracterizar, evidentemente, uma gravíssima afronta à liberdade religiosa, ao preconceito religioso, eu considero ainda que imagine, façamos um exercício, que se alguns deputados dessa casa chegassem a eles uma narrativa de que uma determinada escola não tivesse aceito uma troca de livros apresentada por uma criança, um livro que versasse sobre as religiões de matrizes africanas, por exemplo. Eu tenho a mais absoluta convicção que esse parlamento se tornaria um pandemônio, porque iriam acusar a deputada Lucinha de preconceito religioso, de preconceito racial, e toda forma de preconceito, xingamentos e ódio que é peculiar dessa turma. Então, eu não posso deixar aqui de fazer o registro do que eu considero absolutamente grave, tenho a mais absoluta convicção e já tomei as diligências necessárias através do meu mandato, no sentido de que possamos realizar as diligências e os questionamentos necessários para que essa aberração, e olha que eu fui processado recentemente por utilizar a palavra aberração, e eu digo e repito, essa aberração não mais se repita, porque a partir do momento, e aí eu não sei até que ponto essa guerra cultural, qual o fim dessa guerra cultural, porque imagine, uma escola que deve levar a educação, os conceitos básicos para crianças e nesse caso para as crianças da mais tenra idade, a partir do momento que refuta a Bíblia sagrada, eu não sei onde nós iremos parar. Dando sequência aqui à minha fala, quero registrar a presença do meu amigo, do meu irmão, vereador da cidade do Rio de Janeiro, vereador Chagas Bola, que com muito orgulho aqui nos visita no plenário da Assembleia Legislativa hoje, meu irmão, seja muito bem-vindo. Dando sequência ainda sobre a temática da educação, deputada Tia Ju, eu venho trazer um outro contrassenso, aliás, um contrassenso causado mais uma vez por esses crápulas da esquerda, muitos deles filiados a esse partido que tem o contrassenso no próprio nome, porque eu não canso de falar aqui que é o partido que mais paradoxal que possa ser defende ao mesmo tempo o socialismo e a liberdade como se isso fosse possível. O que eu quero dizer em primeiro lugar, existe uma lei de autoria do deputado Mink dessa casa, o mesmo deputado que fala o tempo inteiro autor da lei escola com partido, vereador Chagas Bola. O deputado Mink aprovou no plenário dessa casa uma lei que autoriza a máxima fronta à liberdade dos alunos porque nos impõe uma educação obviamente cunhada num alicerce da doutrinação ideológica. Aliás, esperei virar o ano legislativo e já apresentei também um projeto de lei para que a gente possa revogar essa outra aberração e possa defender aqui nessa casa a escola sem partido absolutamente livre de doutrinação ideológica. Agora, quero dizer, há uma lei do deputado Mink que estabelece critérios para a eleição de diretores de escolas estaduais. Essa lei, além de estabelecer critérios claros, ela impõe um prazo de validade do mandato destes diretores. E aí, quero deixar muito claro, os mandatos dos diretores das escolas estaduais já ultrapassou e muito o tempo determinado por essa legislação estadual. No entanto, mais uma vez, percebam a indignação e o silêncio seletivo por parte da esquerda. Aqueles que defendem a educação aqui nessa casa, que se colocam, que se apresentam como professores e aqui eu cito nomes, nunca ouvi o deputado Valdeck fazer qualquer tipo de questionamento quanto a isso. Nunca vi o deputado Flávio Serafini presidente da comissão de educação dessa casa fazer qualquer tipo de questionamento contra isso. Ou seja, eles defendem a democracia, defendem a liberdade do voto, no entanto, acobertam verdadeiras ditaduras que estão se formando no âmbito das direções das escolas estaduais. Quero deixar isso claro e fica aqui. exijo por parte, pelo menos da comissão de educação dessa casa, uma resposta. E falo isso porque deixei para o final, recebi e fui verificar pessoalmente vereador Chagasbola. Inclusive, convido vossa excelência para que na próxima semana esteja comigo justamente num dos colégios mais tradicionais do estado do Rio de Janeiro, que é o antigo Instituto de Educação, hoje Instituto de Educação Superior, está sob a égide da FAETEC, do Ensino Técnico, e eu recebi relatos do corpo docente da escola, dos alunos da escola e de pais nos revelando que ao acontecer a eleição para a direção do Instituto de Educação, um deputado dessa casa esteve lá pessoalmente conduzindo o processo eleitoral, sendo cabo eleitoral de uma militância ideológica, uma militância partidária, eles não respeitaram o regramento imposto pela legislação, pelo edital de eleição, existe Santinho com o nome desse deputado, circulando por aí pelas redes sociais, eu pude pegar nas mãos um Santinho desses, há relatos de que afronta ao processo eleitoral a transparência, a clareza, a decência do processo, como por exemplo, transportar a urna por diferentes locais da escola, urna aberta, ainda no processo de votação, o que por óbvio já macula gravemente a transparência de um processo de eleição da direção da escola. é uma escola que obviamente se encontra hoje absolutamente doutrinada, se transformou num bunker de militância ideológica, se transformou num diretório de um determinado partido político e num comitê nesse ano de eleição desse tal deputado estadual aqui dessa casa. Eu estive no colégio, pude constatar, em primeiro lugar, com todas as dificuldades que nós sabemos inerentes à educação, à complexidade da gestão da educação, sobretudo da educação pública, pude encontrar um colégio absolutamente limpo, organizado, com todo o seu acervo histórico, as suas instituições preservadas ali dentro, porque é um colégio onde já sentaram nas cadeiras, nas fileiras daquele colégio, tanto como aluno, mas como professor também, figuras importantes da nossa história. Então, toda instituição absolutamente preservada, bem cuidada, durante todo o período de pandemia, em que esses mesmos canalhas que disseram fiquem em casa, que a economia nós vemos depois, que estimularam o lockdown, por incrível que possa parecer, diferente de outras instituições, inclusive de âmbito universitário, a escola se manteve aberta, vereador Chagasbola, deputada Lucinha, o tempo inteiro da pandemia, a escola se manteve aberta, recebendo as crianças, e nós sabemos muito bem que, muitas vezes, as escolas, e não é diferente, tenho convicção que na Zona Oeste é assim, a escola é um lugar, é um abrigo, é um refúgio de paz, para que os pais possam sair para trabalhar, independente, não obstante a pandemia, e deixar ali os seus filhos em um ambiente confortável, em um ambiente seguro, e muitas vezes, capaz de suprir essas crianças com a única alimentação do dia. Pois bem, independente de qualquer militância que ali estivesse, a escola se manteve aberta, e é uma escola que tem educação que vai desde as crianças, desde o ensino básico até o ensino superior. e ali eu saio de uma CPI, porque sou o relator, uma CPI presidida pelo deputado Luiz Paulo, talvez a CPI, mas as mais importantes dessa legislatura, que é a CPI presidida pelo deputado Luiz Paulo da dívida pública. Eu saio, vereador Chagas Bola, da sala de reunião da CPI da dívida pública e vou caminhando até o elevador daqui na Assembleia, no 21º andar, no 18º andar da Assembleia Legislativa, e me deparo com uma reunião promovida pela Comissão de Educação, pela Comissão de Ciência e Tecnologia e pela tal Comissão do Cúmprase, do deputado Mink. Ou seja, uma reunião, obviamente, exclusiva da vertente ideológica deles, da esquerda. Uma reunião que na mesa onde estavam sentados os deputados tinham faixas de movimentos estudantis, de movimentos ideológicos, de correntes partidárias, o que eu considero uma afronta à democracia e da diversidade nesse plano. A deputada Lucinha preside com muito rigor, com muita veemência, uma das CPIs também mais importantes dessa legislatura, que é a CPI da supervia, do transporte. eu tive a oportunidade, não como membro, mas em algumas oportunidades de estar com a deputada Lucinha, a gente percebe diversas vertentes ideológicas, pontos de vista, o empresariado representado, as moradoras representadas, e a gente nunca viu a deputada Lucinha permitir que a reunião da CPI, a sessão, se transformasse num órgão de militância. Pois bem, estava ali, tudo enfeitado com as imagens mais abjetas, mais horrendas possíveis. Era a camisa de Che Guevara, todos os jovens lobotomizados, travestidos de militantes ideológicos, de guerrilheiros ideológicos. Eu me manifestei porque o assunto que tratavam naquele momento era um decreto legitimamente assinado pelo governador do Estado. Quem não gosta dos decretos do governador, fica aqui uma recomendação. Se candidatem ao Poder Executivo, ganhem a eleição e promovam um decreto que bem entendam. Pois bem, o governador Cláudio Castro assina um decreto que vai na lógica do presidente Bolsonaro de implementação de unidades cívico-militares no âmbito da educação no Rio de Janeiro, seja na educação da própria Secretaria de Educação ou do ensino técnico. É exemplo do que o ex-prefeito Crivella fez na sua gestão implementando uma brilhante escola que eu já tive a oportunidade de estar algumas vezes com o meu irmão ainda no mandato de vereador e que eu tenho convicção que voltaremos juntos lá com o vereador Chagas Bola nessa escola no Rocha, uma escola muito digna, uma escola cívico-militar. Pois bem, a discussão era essa e eles afrontaram o tempo inteiro e eu pude perceber a indignação de muitos professores que estavam ali também relatando essa famigerada ocorrência nessa eleição da FAETEC. Pois bem, eu já tomei as medidas necessárias pelo meu gabinete, já fiz os requerimentos de informação, não só para a direção da FAETEC, mas para a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. É necessário que se faça algo, a informação que tenho é que esse processo eleitoral para a escolha da direção está suspenso e esse processo deve ser abortado, ele deve ser, no mínimo, reiniciado e que a gente possa, inclusive, com o acompanhamento de uma diligência externa do Parlamento Fluminense, acompanhar para que ocorra de forma mais transparente, mais democrática possível. Então, ficam aqui os meus registros relacionados ao que diz respeito à educação. Em primeiro lugar, o desrespeito religioso, a intolerância religiosa, o preconceito religioso por parte de uma escola privada em Cabo Frio, Canto dos Pássaros, que impede que uma criança leve um livro para troca com outra criança relacionada com a temática da Bíblia. Uma afronta, um desrespeito, a guerra cultural acontecendo na nossa cara. Algo tem que ser feito. Depois, faço aqui, de forma indignada também, uma indagação ao presidente da Comissão de Educação dessa casa, deputado Flávio Serafini, para que diga o porquê que as eleições e porquê que ele se silenciou com a não realização e o não respeito ao prazo de mandato das direções das escolas estaduais. E o meu último questionamento, e fique de alerta, é o que está acontecendo nesse exato momento dentro do Instituto de Educação, talvez a mais relevante, mais histórica e mais emblemática escola pública estadual, hoje, a cargo da FAETEC, sob o ponto de vista da profunda doutrinação ideológica que está acontecendo lá. Eu estou diligente, estive lá nessa semana, estarei na semana seguinte, e não vou permitir que esses crápulas tomem para si aquela unidade tão fundamental para o Rio de Janeiro. muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador escrito é o nome da deputada Lucinha. Com a excelência, ele dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, Tia Ju, presidindo os trabalhos na sessão do expediente final, deputado amigo Rodrigo Amorim, de mais assessores que se encontram aqui no plenário. eu fiz questão de usar os 10 minutos que me faltam para encerrar o expediente da Assembleia Legislativa do dia de hoje para falar da lei, projeto de lei 5684 de 2022, que dispõe sobre a tarifa social referente ao serviço de fornecimento de água e manutenção da rede de esgotamento sanitário no estado do Rio de Janeiro. Autores desse projeto de lei, deputada Lucinha e deputado Louros Paulo. Artigo 1º. Fique instituída a tarifa social referente ao serviço de fornecimento de água e manutenção da rede de esgotamento sanitário no estado do Rio de Janeiro. Artigo 2º. Incluam-se as determinações nessa lei todas as prestadoras de serviço de água e esgotamento sanitário públicos ou privados com atuação no estado do Rio de Janeiro. Artigo 3º. A tarifa social referente ao fornecimento de água será equivalente a 1% do valor do salário mínimo vigente no país. Parágrafo único. A tarifa social referente ao serviço de manutenção da rede de esgotamento sanitário será igual a estabelecido no capítulo desse artigo, sendo cobrada unicamente nos locais onde serviço de coleta de esgoto é oferecido. Artigo 4º. São beneficiários da tarifa social e de água e esgotamento sanitário os habitantes de imóveis residenciais situados nas áreas consideradas de interesse social definidos por cada município em sua extensão territorial e de acordo com o respectivo plano diretor de desenvolvimento urbano, devendo a respectiva circunscrição ser indicada com o maior detalhamento possível para a sua perfeita identificação. eu vou continuar fazendo a leitura deputada tia Jô desse tão importante projeto de lei para que a gente possa resolver essa questão definitivamente da tarifa social. Então o artigo 5º também estão incluídos nesses beneficiados da tarifa social estabelecida nessa lei os habitantes de aí nós colocamos aqui e numeramos né 1. favelas 2. comunidades carentes 3. conjuntos habitacionais destinados a moradores de baixa renda 4. conjuntos habitacionais construídos pelo sistema financeiro de habitação para a população de renda familiar de até 3 salários mínimos conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida do grupo de 1 a 3 salários mínimos habitação popular destinada a famílias de baixa renda em terrenos cedidos por órgãos públicos federais estaduais ou municipais 7. imóveis situados em áreas de interesse social para residências de até 65 metros quadrados e comércio 50 metros quadrados situado em loteamentos regulares ou clandestino em áreas de posse periferia de favelas e áreas de risco com impossibilidade de vistoria de apuração de área construída 8. habitações populares em áreas abrangidas pelo programa de aceleração do crescimento do PAC do governo federal conforme o decreto 6.025 e 22 de janeiro de 2007 6.025 artigo 6.025 agora também terão a tarifa social referente ao serviço de fornecimento de água e manutenção da rede de esgotamento sanitário quando fora das localidades escritas nesse artigo 4.025 dessa lei famílias com renda per capita de até meio salário mínimo então tia Jo essa lei tem um grande alcance nós pegamos não só as favelas loteamentos regulares loteamentos clandestinos conjuntos habitacionais conjuntos habitacionais do PAC do programa de aceleração do crescimento enfim toda essa demanda da população que precisa ter uma legislação clara e específica para que ela possa ser beneficiada com a tarifa social nós vivemos um momento difícil em que a população passa pela questão da perda de renda e nós sabemos que hoje se a população não estiver em dia com essa conta vai lá e faz o corte do fornecimento da água então através da tarifa social nós vamos dar luz ao problema social que existe não só na cidade de Janeiro na região metropolitana mas no estado como um todo através de uma legislação enxuta que foi analisada não só pelo meu gabinete também como pelo gabinete do deputado Paulo Corrêa da Rocha então parei aqui no artigo 6º terão também terão direito a tarifa social recentemente ao serviço de água e manutenção da rede de esgotamento sanitário quando fora das localidades escritas no artigo 4º e 5º dessa lei famílias com renda até meio salário mínimo e por que tia Ju? tem muitas famílias hoje que estão sobrevivendo com não tem tem um salário mínimo é meio salário mínimo esse benefício será aplicado somente a uma unidade consumidora por família de baixa renda então não adianta eu tenho dois duas kitnets eu tenho duas é uma unidade apenas por pessoa para poder ter direito a tarifa social o poder executivo e as prestadoras de serviços de água esgotamento sanitário deverão informar a todas as famílias escritas no Cade Único que atenda as condições estabelecidas nessa lei no seu direito ao desconto nas tarifas artigo 7º para efeito da incidência da tarifa social estabelecida nessa lei para cada economia ativa o consumo máximo será de 40 metros cúbicos mensais parágrafo 1º nos casos dos conjuntos habitacionais e condomínios em geral onde a cobrança é realizada através de um único hidrômetro será considerado usuário o próprio condomínio que deverá realizar a solicitação junto a prestador de serviço o consumo máximo mensal estabelecido no capo desse artigo que será multiplicado de acordo com o número de unidades condominiais aí os custos da instalação e manutenção e aferição dos hidrômetros e medidores incluindo o valor dos aparelhos serão integralmente arcados pelas empresas prestador de serviço artigo 8º poder executivo poderá regulamentar a presente lei estritamente na função de facilitar a sua execução especificada de modo praticável sobretudo acomodar o aparelho administrativo bem como observá-la essa lei entra em vigor na data de publicação deputada Lucinho e deputado Luspaul e aqui eu tenho aqui a justificativa da lei que não farei uso da justificativa devido a questão do tempo mas gostaria de dizer a todos que estão assistindo pela nossa TV Alerja da importância de se definir essa questão da tarifa social até porque Tia Jo existe um decreto de 1999 esse decreto ele deixa de existir a partir do momento que o governo do estado vende a CEDAI e várias empresas assumem o controle da empresa no caso da empresa CEDAI várias outras empresas que participaram do leilão e nós temos que definir a regra do jogo porque nós não podemos prejudicar principalmente aqueles menos favorecidos aqueles que precisam do amparo do estado o amparo da lei nas suas observações nas suas necessidades do dia a dia e a questão da água água é vida água é um direito universal de todos então presidente Tia Ju que também é sensível que conhece a realidade de grande parcela da nossa população que chega a ter aí 27% da nossa população que mora em favelas em condomínios em conjuntos residenciais de baixa renda em comunidades carentes loteamento irregular e clandestino nós temos que ter uma definição exata em relação à questão da tarifa social então eu estou deixando aqui a apresentação desse projeto para que todos os deputados possam fazer a sua interpretação vamos votar semana que vem e pedir ao presidente hoje que colocasse esse projeto em pauta para que ele possa ser votado para que a gente possa ter uma clareza maior em relação ao valor da tarifa social qual o valor dessa tarifa social qual o consumo mínimo necessário para que a pessoa possa ter esse direito e aí Tia Ju para concluir gostaria de dizer a todos aqueles que estão assistindo a TV alerja que no momento que se discute uma lei tão importante como essa é importante também a participação da população daquelas pessoas que estão assistindo a TV alerja para procurar o seu deputado e dizer vamos discutir essa questão da tarifa social nós queremos que a tarifa social exista e que possa atender o número exato das pessoas que precisam de ter acesso à tarifa social vamos supor Tia Ju que a tarifa social fique em 25 reais é mais fácil a concessionária cobrar 25 reais do que ela não cobra nada porque hoje praticamente uma parcela não paga porque nem a conta chega porque nem tem acesso a essas comunidades ao mesmo tempo aquela pessoa que mora no loteamento irregular no loteamento clandestino ou num conjunto habitacional ela quer ter água todos os dias como grande parte da cidade tem Copacabana Ipanema Leblão Barra da Tijuca tem água na tarneira todos os dias e as comunidades de baixa renda Tia Ju você sabe perfeitamente disso não tem água todos os dias então nós ficamos dependendo da concessionária disponibilizar ou não a água naquela rede naquele ramal e a nossa preocupação é justamente essa que a população possa pagar um valor correto que caiba no bolso dela que ela pague essa tarifa social e que ela possa ter água garantida na sua torneira para poder fazer serviços diários do dia a dia principalmente da dona de casa que tem que lavar a casa arrumada banho em criança e por muitas vezes não tem água então temos que definir uma legislação enxuta sobre essa matéria eu e deputado Luz Paulo nos debruçamos sobre esse tema achamos que a população tem que pagar um valor sim mas um valor mínimo através da definição de uma lei e dizer a deputada Tia Ju que depois vai muito me honrar se a deputada desejar assim já que eu conheço o trabalho da deputada Tia Ju lá na mesma região da zona oeste que possa também ser coautora de uma lei tão importante que vai dar legitimidade às pessoas que moram na área de baixa renda de pagar uma tarifa pequenininha mas poder utilizar com esse valor ter água na torneira e a empresa vai faturar também o valor vai ter sua receita mediante a população que pagar a tarifa social então muito obrigado pelo carinho uma parte deputada Lucinha já que estamos aqui eu agradeço muito eu ia pedir a vossa excelência o deputado Luiz Paulo também a coautoria porque é uma é uma temática também que pra mim é muito cara por conta das famílias que a gente acompanha da população pobre carente que a gente acompanha e de fato vossa excelência trouxe algo que é muito relevante com a venda da CEDAI o decreto morre morrendo o decreto não existe nada que regulamente mais a tarifa social que é de suma importância urgentíssima para a população mais carente então primeiro parabenizar a iniciativa sempre na sensibilidade dessa população mais pobre me sinto honrada de poder assinar como coautora e também me unir nessas trincheiras porque os conjuntos habitacionais da zona oeste da zona norte que é uma parte pobre do nosso estado e tantas outras áreas e realmente a lei está bastante ampla mapeou todas as populações que necessitam desse amparo isso vai ser bom para as empresas e vai ser bom para a sociedade que quer pagar sua conta e quer ter sua água em casa sua água tratada então conte comigo vamos junto nessa empreitada para que a população o mais rápido possível possa ter ali clareza em legislação da tarifa social bem definida e a gente ter aí um avanço no nosso estado porque de fato não existe mais regulamentação nenhuma com relação a tarifa social do nosso estado e a gente precisa deixar claro em lei o que não está em lei a gente não tem clareza alguma e não se efetua haja vista também deputada Lucinha hoje não ser uma única empresa administrando são várias empresas que concorreram ao leilão e várias áreas da cidade cada uma administrada por uma empresa dessa e é preciso ter eu quero muito assinar junto e ir junto nessa luta para que a gente em breve semana que vem a gente já possa ter a lei aprovada e a gente junto pedir a sanção do governador o mais rápido possível para que a gente possa aí ter essa legislação definida e vai ser muito bom para a nossa população mais carente eu queria até agradecer as palavras da tia Ju e dizer o seguinte tia Ju as empresas elas vão ter uma receita que hoje elas não tem porque não chega a conta na casa do morador da periferia dos loteamentos regulares clandestinos com frequência não existe a água chega de forma irregular a partir do momento que essa população toda ela passa a pagar através de uma tarifa social que cabe no bolso dela nós vamos atender milhares de famílias carentes que precisam muito de ter água na torneira por outro lado a empresa ela vai ter uma receita extra coisa que hoje deputado Tia Ju sabe que não acontece na maior parte das comunidades não tem água a população não pode nem reclamar porque ela não paga água ela quer pagar ela quer ter água na torneira mas que seja uma tarifa que caiba dentro do seu bolso uma tarifa que caiba dentro da realidade da sua da sua renda familiar então se você colocar aí 1% do valor do salário mínimo ou um pouquinho mais 20, 22 reais isso cabe no bolso das famílias para que elas possam ter Tia Ju é dignidade de ter água na torneira o que nós vivenciamos agora nesse último verão foi ver o pessoal lá na Barra da Tijuca na Zona Sul ter água na torneira à vontade em outras áreas da cidade e lá na Zona Oeste o pessoal ficar 30 dias sem uma gota de água dentro de casa tendo que pegar água tá certo pegar água um carrinho de obra carrinho de mão de obra enchendo galões para poder abastecer a sua casa é isso que nós não desejamos mais nós desejamos sim que a tarifa social seja plena que atenda o maior número de pessoas que estão na necessidade do dia a dia que moram nas periferias e ao mesmo tempo de ajuda da dignidade ao ser humano e a água é um direito de todos e é um dever do Estado cabe ao Estado através de uma legislação como essa regulamentar essa lei para que a gente possa dizer ao cidadão das periferias que ele tem direito a água ele vai pagar a tarifa social e quando a água não chegar na torneira dele ele vai ter o direito de ligar para a CEDAI e exigir que tenha o mesmo tratamento daquele que paga a água porque hoje nós temos dois tipos de pessoa na cidade do Rio de Janeiro e no Estado como um todo aqueles que pagam a água quando a água não entra eles conseguem carro-pipa porque liga para a CEDAI e aqueles que não tem a água por quê? porque a água não chega naquela torneira o mais interessante é Ju que eu costumo dizer e olha que eu gosto muito do nosso Roberto Carlos ele mora na Urca a Urca é final de linha da CEDAI na Urca não falta água um dia agora você imagina o pessoal de Nova Iguaçu que mora ali no quilômetro 32 ali na estrada do quilômetro 32 que está de frente à estação do Guandu e que a água não entra dentro da casa dele ele lembra até aquela música do Djavan morrer de sede em frente ao mar que está lá o Guandu mas a água não chega na casa dele então eu espero eu fico até muito feliz da nobre companheira Tia Ju participar junto comigo deputado Luiz Paulo nessa empreitada nós decidimos Tia Ju para evitar qualquer tipo de polêmica e dizer que não houve o direito do contraditório não sei que contraditório é esse acho que é um direito de todos terem acesso a água vamos apresentar em primeira eu sei que vai ser carregado de emendas Tia Ju carregado de emendas aí vamos fazer uma audiência pública chamando todas as partes interessadas e tentar chegar a um denominador comum uma das pessoas que ajudou muito a colaborar com esse projeto foi a defensoria pública o doutor Eduardo Scholl ele ajudou muito na elaboração desse projeto como várias lideranças eu fico mais uma vez Tia Ju honrada de saber que eu estou aqui no parlamento como deputada lá da nossa região da zona oeste você tanto conhece não mora lá mas conhece muito bem aquela região lá da zona oeste saber que podemos contar com a deputada Tia Ju para que a gente possa enfrentar essa questão de frente porque não adianta Tia Ju o governo do estado não querer discutir isso isso é uma demanda de hoje nós já vivemos o verão passado as pessoas sem água durante muito tempo principalmente das periferias das áreas pobres das favelas dos guetos das comunidades carentes vamos colocar uma luz sobre isso e tentar resolver da mesma forma que vossa excelência sabe de quantos jovens hoje na nossa região reclamam com razão de querer às vezes abrir seu próprio negócio mas não tem água onde? na torneira da sua comunidade obrigado Tia Ju conte comigo pode até mandar publicar já com meu nome assinando junto tá? porque é uma empleitada que eu quero entrar junto acompanhar o processo todo as audiências porque é um tema muito caro para nós as crianças as famílias precisam de água água é um direito universal não havendo mais oradores escritos a presidência declara encerrada a presente sessão tenham todos um ótimo final de tarde e uma boa noite